Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes para este seminário online sobre incêndios florestais e queimadas, panorama para atuação dos órgãos ambientais paraenses, realizado pelo Ministério Público Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, Renováveis, o IBAMA, e aqui também com a parceria do Previo Fogo, e com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Meu nome é Maria Olívia, eu sou procuradora da República, em Bilém, e atuo na área ambiental. Esse evento é especialmente destinado às secretarias municipais de meio ambiente no Estado e aos coordenadores regionais de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e tem, inclusive com o corpo técnico das secretarias e coordenações, e tem como objetivo promover a aproximação entre agências e a difusão de informações com o fim último de ampliar a proteção ao meio ambiente no tema específico dos incêndios florestais e queimadas. O evento contará com quatro painéis que abordarão o panorama dos incêndios florestais no Estado, a normativa da SEMAS, que trata da queima controlada, e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Previo Fogo, que é a principal estrutura federal do país para atuação no combate direto a incêndios florestais e queimadas não autorizadas, e para indução de mudança na cultura do uso do fogo na agricultura. Esse evento está sendo gravado e poderá ser posteriormente compartilhado na internet. As perguntas aos palestrantes podem ser formuladas via chat e serão respondidas ao final de cada apresentação, que deve ter em média 30 minutos. Solicitamos a todos os participantes do evento que registrem sua participação no chat, inclusive aqueles que são ouvintes, para que nós tenhamos um registro dessa participação. Para aqueles que desejarem fazer uma aproximação maior com os nossos responsáveis pelos painéis, nós teremos aqui a apresentação dos contatos, e o objetivo é que nós tenhamos hoje aqui um primeiro contato, uma primeira troca de experiências, uma primeira aproximação, para que no futuro a gente possa aproximar esse contato e ter uma atuação interagência mais produtiva. Nós começaremos nossa apresentação invertendo a ordem dos painéis, já que tivemos uma pequena dificuldade técnica com a primeira apresentação, que seria realizada pelo Saulo Carvalho. Então, nós iniciaremos a apresentação pelo painel Preve Fogo no Pará, a apresentação do programa, brigadas do Estado e possibilidade de atuação em interagências, com a coordenadora do Núcleo de Interagências e Controle de Queimadas do Preve Fogo, Lara Stey, e com o coordenador estadual do Preve Fogo, Antônio Jorge Passos Balderramas. Lara é bióloga com mestrado em biotecnologia e doutorado em hidráulica e saneamento. Trabalha com analista ambiental no Preve Fogo desde 2005. Ao longo de sua carreira, de 16 anos no manejo do fogo, vem promovendo a cooperação nacional e internacional e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo com comunidades indígenas, quilombolas e rurais, para uma mudança de paradigma em curso no país, de uma política de fogo zero para o manejo integrado do fogo por meio do desenvolvimento de políticas públicas. Antônio Jorge Passos Balderramas, por sua vez, é engenheiro florestal, especialista em evicultura. Atua como instrutor no curso de formação de brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais do quadro nacional do IBAMA, como multiplicador dos sistemas de comando de incidentes e como instrutor do quadro do IBAMA do curso de alternativas sustentáveis ao uso do fogo no meio rural. Desde 2001, vem atuando com a implantação de alternativas sustentáveis ao uso do fogo no meio rural, como sistemas agroflorestais, mais hortas, mandalas, quintais agroflorestais e roças sem fogo, administrando cursos de queima controlada em projetos de assentamento, terras indígenas, reservas extrativas e comunidades quilombolas, por meio da capacitação de brigadas para prevenção e combate aos incêndios florestais. Feito isso, passo a palavra ao Antônio Balderramas. Bom dia a todos. Bom dia. Então, como eu disse, meu nome é Antônio Jorge Parcival de Rambas e estou como coordenador estadual do Praia de Fogo no estado do Pará. Todos estão me ouvindo? Ok. O Praia de Fogo é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestar. É um centro especializado dentro da estrutura do IBAMA. É responsável pela prevenção, combate aos incêndios florestais em todo o país. E também com atividade reacionais com companhias educativas, treinamento e também capacitação de brigadistas e produtores rurais, principalmente nos assentamentos da reforma agrária do INCRA. Ele também atua com monitoramento e incentivo à pesquisa aos incêndios florestais. O históricozinho da criação do Praia de Fogo, em 1988, devido à grande incidência, quantidade de focos de calor ocorridos no Brasil, aproximadamente 200 mil focos, O governo se preocupou que não havia uma estrutura governamental que monitorasse, que prevenisse e combatesse esses incêndios. Então, foi criada a CONACIF, que seria a Comissão Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, em parceria com o CHID. E, depois desses estudos, foi indicado a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que deu origem ao Centro Especializado, em 2001, através do Decreto de 1978, a início do Programa de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. As primeiras brigadas criadas e implantadas no país, elas eram restritas apenas às UCEIs, Unidades de Conservação, que, até então, era só uma instituição que cuidava das Unidades de Conservação e do Meio Ambiente Geral, que era o IBAMA. No caso do Pará, nós tínhamos uma brigada, somente uma brigada. Ela ficava na Floresta Nacional do Tapajós e ela atuava lá nessa forma de prevenção e combate e alguma coisa de educação. Já em 2007, com o advento da separação do IBAMA, o ICMBio foi criado, que é o Instituto Chico Mendes para a Proteção da Biodiversidade, ele foi criado, e nós ficamos meio que perdidos, pode dizer assim, o que faremos com todo esse know-how, todo esse conhecimento, todo esse equipamento que já vínhamos acumulando em prevenção e combate? Porque, na época, havia uma grande discussão, se o Praia do Fogo passava para o ICMBio, se o Praia do Fogo continuava no IBAMA, ou se o Praia do Fogo iria para o Ministério do Meio Ambiente. Porque o Praia do Fogo também faz políticas públicas. Então, depois a Lara até explica melhor. Então, a partir de 2008, nós começamos a desenvolver o programa de brigada nos municípios, os municípios críticos daquele arco do desflorestamento e desmatamento. que, aqui no Pará, ele pega bem a nossa regiãozinha sul e sudeste. Então, foram selecionados alguns municípios para a implantação dessas brigadas, isso em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Então, no caso do estado do Pará, foram 12 os municípios selecionados. Havia alguns critérios no índice para a seleção desses municípios, que passava pelo histórico de focos de calor, nos últimos cinco anos, e também uma relação entre a área protegida nesses municípios, principalmente por unidade de conservação, de proteção integral, áreas pertencentes à União. Então, em cima desse índice, nós selecionamos, no primeiro ano de 2008, 12 municípios no estado do Pará. Em 2011, com o advento da Lei Complementar 140, nós mudamos um pouco os paradigmas do programa. Então, nós começamos a atuar diretamente em cima das áreas de nossa responsabilidade a nível federal. Então, ficou estabelecido as brigadas em territórios indígenas, em projetos de assentamento do INCRA, em áreas quilombolas. Aqui no Pará, nós não temos nenhuma brigada em território quilombola. Nós temos, no Brasil, nós temos em Goiás, nos Calumas, nós temos lá uma brigada quilombola. Então, a missão, qual seria a missão? Vamos haver, apoiar, coordenar e executar atividade de educação ambiental, monitoramento, controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o país, integrando os diversos níveis de governo, estadual, municipal e federal. Nossa atuação, nós temos um corpo técnico. A sede do IBAN fica em Brasília, nós temos o nosso corpo técnico lá em Brasília. Nas superintendências estaduais, não em todo o Brasil, o Pai Fogo, ele atua em toda a Amazônia, no estado da Amazônia, e são Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Ceará. E, diretamente, também nas gerenças executivas, que na estrutura do estado, o IBAMA, nós temos as gerenças executivas. Aqui no Pará, nós temos a de Marabá e a gerença executiva em Santarém. A finalidade dessa é exatamente descentralizar e garantir uma maior articulação e permitir esse acompanhamento mais próximo, desenvolvendo e priorizando a especularidade de cada região. Então, dentro da estrutura do IBAMA, o Pai Fogo, nós estamos no Ministério do Meio Ambiente, e dentro do IBAMA ficamos na Diretoria de Proteção Ambiental, que é a DIPRO, fica o Centro Nacional, que é composto de sete núcleos, e temos uma relação direta com a coordenação estadual, com o Pai Fogo Nacional, e as coordenações regionais também têm uma relação direta conosco na coordenação das brigadas. Nós vamos ter três tipos de brigada aqui no caso do Pará. Nós temos a brigada de ponto e pronto emprego, que é aquela brigada que está ali esperando o pronto uso, havendo necessidade de um acionamento, ela não tem uma área de atuação, então ela pode estar desenvolvendo suas atividades em todo o Pará e que saem em todo o Brasil. Aqui no nosso caso, no nosso briefing contra emprego, ela fica no município de Itaituba, originalmente era uma brigada especializada, ela era especializada, botou o BR-163, porque aquele eixo da BR-163 tem muitas unidades de conservação, então ela dava essa assistência e esse apoio ao ICMP. Nós vamos ter brigadas indígenas, no caso do Pará nós temos quatro, depois eu vou detalhar mais lá, onde nós temos essas brigadas. E brigadas de assentamento, também nós temos. E rapidinho, falando dos nossos núcleos, nós vamos ter o NPA, que é o Planejamento de Administração, que faz todo o planejamento, o nosso plano operacional anual, hoje com as coordenações estaduais, e temos o NPM, que faz pesquisa, elabora pesquisa e apoia pesquisa. Recentemente, nós tivemos um convênio com o CNPq, que liberou recursos. A Lara vai falar melhor, que participou diretamente, e faz monitoramento através do boletim de água de queimadas e outras ferramentas de monitoramento, informando isso aí para as coordenações. O NOT, que é o nosso braço do combate, o núcleo de operações de combate, ele que apoia, que dá toda a relação com o combate, tanto nos três níveis de combate que nós temos, o NIC, que é o Interagências e Controle de Queimadas, que a Lara vai falar melhor, o NCAB, que é o Contratação e Administração de Brigadas, nosso programa de brigadas federais, nós temos que contratar essas brigadas, toda aquela burocracia de contratação, SEAP, e administrar essas brigadas no dia a dia delas, não só a questão de combate, toda a estrutura dela ali, material, patrimônio, recursos humanos, é todo administrado pelo NICAB junto com a coordenação estadual. O núcleo de capacitação e internamento, que obedece às regras do Centro de Educação Corporativa do IBAMA, que é o SEDU, e o NICEA, que é o nosso núcleo de comunicação, que está se comunicando com as outras agências, e educação ambiental, dentro do nosso programa de educação ambiental. Não estou vendo o tempo. Então, vamos lá. Nossas brigadas federais, que nós chamamos de briefs. Então, o objetivo, praticamente, é fornecer pessoal capacitado e organizado, equipado, são os brigadistas, para executar atividade de proteção ambiental, especialmente no âmbito de prevenção e combate às educações florestais e no manejo integrado do fogo, que é o MIR. Nós saímos de uma política de fogo zero, principalmente na região de Cerrado e Catimba, uma política de manejo integrado desse fogo. E, também, o SEMIBIL, ele possui esse programa de capacitação de brigadistas. Ele é regulamentado pelo Ministério da Economia, que nos diz quantos brigadistas nós podemos contratar, normalmente, por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, decretando o Estado de Emergência Ambiental nas diversas regiões do Brasil. Aqui, no Pará, nós vamos ter de três a quatro diferenças de início de período crítico e final de período crítico. E, também, pela portaria do presidente do IBAMA, que autoriza a contratação do brigadista nas terras de indígenas e assentamentos, quantificando e autorizando. No programa de brief, nós vamos ter duas áreas. Uma área de atuação, aquela que a brigada atua diretamente, e uma área de apoio, aquela que a brigada pode estar dando um apoio no caso de ser acionada. Então, a brigada indígena, nós já falamos, elas são preferencialmente entregadas por comunidades indígenas e assentamento, também, elas são preferencialmente entregadas por moradores dos assentamentos. Aí tem algumas fotos, no Altingô, ali, uma aldeia, e as brigadas desperfiladas. Então, nossas brigadas, nós vamos ter a classificação de brigadas especializadas, instaladas em pontos estratégicos do país e atuando em diversos biomas. Então, nós vamos ter a brigada da Caatinga, de Xaramubi, no Ceará, vamos ter a brigada de Cerrado, vamos ter a brigada da Amazônia, a nossa da Amazônia, ela fica em Porto Velho. Nós temos, mais ou menos, num raio de 500 quilômetros de atuação, né, para cada brigada. Nós temos a... E, geralmente, elas participam dos incêndios nível 3, são os incêndios já de grandes proporções, né? A especializada ponto de emprego fica ali prontinha, esperando ser acionada, também, para combate em grandes incêndios, né? E também estão localizados em ponto de emprego. A nossa, como eu já falei, fica no município de Itaituba. Então, as briefs no Estado do Pará, nós temos hoje, contatadas já e já em ação. Nós dividimos o Estado, pela sua grandeza e imensidão, em dois eixos, o eixo Belém e o eixo Santarém. Santarém, tá? Então, nós vamos ter... Eu não sei o meu tempo, como ficou o meu tempo aí, que eu não marquei aqui. Como que eu estou de tempo? Nós vamos ter um total no Estado do Pará de nove brigadas, sendo três no eixo Belém, que é da terra indígena Sororó, que fica em São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, um pedaço de Marabá. Ela possui aproximadamente a brigada da terra indígena Las Casas, que é uma brigada que... O povo cai a pó, mebengocré, que fica no município de Pau d'Arco. A brigada de São Geraldo do Araguaia, a brigada da terra indígena Sororó, ela dá apoio à APA Araguaia, que é estadual, e o Parque Estadual da Serra das Andorinhas e dos Martírios. Constantemente, nós estamos lá, prevenindo e combatendo incêndio. Em 2017, naquele grande incêndio, teve a nossa brigada atua em 20 dias lá, a parceria com o Deflobio. E no Mojú, nós temos uma brigada de assentamento, que fica situada no assentamento Olho da Água 1, aproximadamente 9 mil hectares, no assentamento do INCRA, e dá apoio ao projeto de assentamento Olho da Água 2, ao projeto de assentamento Calmaria 1 e ao projeto de assentamento Calmaria 2. Essa brigada do Mojú é a brigada que nós temos mais experiências e mais trabalhos em alternativas ao uso do flúor. Aí, no eixo Santarém, nós vamos ter a brigada de novo progresso, que é o município de novo progresso, ela trabalha em assentamento, e tem mais ou menos a área de atuação de 165 mil hectares. A brigada indígena Baú, que fica na terra indígena Baú, também em Caiapó, em Bembendocuê, fica no município de Altamira, e a meganotire, também é uma brigada de Caiapó, também fica no município de Altamira. As áreas aí são absurdas, são 4 milhões, tipo a meganotire, 4 milhões e 900 mil hectares, a Baú, 1 milhão e 540 mil hectares, então são umas coisas bem grandes, que é o tamanho da terra indígena. Nós temos a brigada de assentamento Monte Alegre, que ela dá apoio ao Parque Estadual lá em Monte Alegre, e a brigada de assentamento também do Chinimá, que também trabalha. Totalizando aqui no estado, 9 milhões e 839 mil hectares de apoio e 331 mil hectares de atuação. Aí tem aí o shapezinho, dizendo, isso eu já falei, né? O tamanho das brigadas nós temos, geralmente são 15 brigadistas. A estrutura da brigada, a gente não colocou em live, mas ela é assim, ela é composta de um chefe de brigada, que ele é o responsável pela parte burocrática e administrativa da brigada, geralmente ele fica no escritório. Em cada município nós temos uma parceria diferente, para dar esse apoio à brigada. Em Carimojú, a gente fala no sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, já em outro município a gente já fica no escritório da Monte Alegre, que fica no escritório da Flobio, em Oximiná a base já fica no escritório da prefeitura, que é um escritório de banco, que foi doado para a prefeitura. Então, esses arranjos são locais, em cada município a gente tem uma parceria diferente. Então, a gente também trabalha com... Todas as terras indígenas são regularizadas, a gente não trabalha com terras indígenas não regularizadas. Então, vamos lá. Nosso nível de prioridade e ações. Nós vamos ter três níveis de prioridade. Prioridade 1, 2 e 3. A 1, nós vamos dar prioridade dentro das unidades de conservação de proteção integral, descendo a escala federal, estadual e municipal. Então, a nossa prioridade de prevenir incêndio, de combater incêndio, fica assim. Depois, em áreas de preservação permanente, apoiadas pelo Código Florestal, depois vem adentro das unidades de conservação de uso sustentável, mesmo nível federal, estadual e municipal. A exploração integral, geralmente, é parque, é rebio, é estação ecológica. E as de uso sustentável, nós vamos trabalhar com floresta nacional, com APA e Resex. Depois, vem as reservas legais das propriedades, depois o entorno das unidades de conservação de proteção integral, depois o entorno de unidades de conservação de uso sustentável. Aí, na prioridade 2, nós vamos ter combate, da prioridade de combate, em comunidades tradicionais, geralmente, é o apoio ao combate, ou seja, quando a gente é acionado, projeto de assentamento, onde a brigada não tem área de atuação, então, outro projeto de assentamento, não tem prioridade 2, as florestas públicas da União, em áreas florestais, incêndios em propriedades rurais, apoio ao combate, e incêndios urbanos e periurbanos, que também dão apoio ao combate, desde que é acionado. E, na prioridade 3, são ações de prevenção relacionadas ao fogo, que é... Passei aqui, peraí. Relacionadas ao fogo, como... Educação ambiental, está aí na ação de educação ambiental, queimas controladas, nós estamos tendo uma dificuldade em queima controlada, pode autorização, em terra indígena, não é necessário a autorização, mas em assentamentos. Então, o que a gente tem feito mais em queimas controladas? A gente tem dado mais o treinamento de queima controlada e orientando que o agricultor, que o assentado, ele tire autorização, ele pegue autorização na prefeitura, na Secretaria Municipal, Municipal ou no Estado. E rondas preventivas, que é o nosso deslocamento constante. Nós fazemos um mapeamento, um contingenciamento e temos a informação de onde nós teremos as queimadas, para estar fazendo uma ronda preventiva. E apoio também a ações de educação ambiental. Os nossos níveis de operação de combate são divididos também em três. O nível um é aquele incêndio pequeno, que acontece ali dentro mesmo da área de atuação da brigada. Ele acontece dentro do município onde a brigada está instalada. Ele vai contar com todos os recursos que nós temos ali no município. a brigada é do município, se a prefeitura der algum apoio, alguma empresa der algum apoio com carro-pipa, algum outro apoio com ambulância e tal, então, fica a nível um. Ele fica o acionamento. É um formulário que nós vamos ver mais tarde, é um formulário de acionamento nível um. E ele pode ser autorizado pelo chefe da brigada, que está lá no município e está vendo a situação. O nível dois, ele já vai demandar recursos de outros municípios, mas dentro do Estado. Então, nós temos, ano passado, nós tivemos essa situação. Um incêndio na terra indígena do Alto Iguamá, nós precisamos acionar a brigada de Taituba. Então, veio a brigada de Taituba, então, se tornou um incêndio nível dois, tá? que o acionamento é feito em outro formulário, né? E tem que ser autorizado pelo coordenador estadual. E o incêndio nível três, quando, isso é assim, o incêndio vai crescendo, né? A gente não vai dando conta de combate, passa de um para dois, né? E quando chega ao nível três, já é um incêndio de grandes proporções, de grandes magnitudes, ele já é um incêndio que vai depender de recursos de fora do Estado. Então, vem brigada de outros Estados, vem o helicóptero do Ibama, do Praia de Fogo, ou não, sempre vem, né? Ou algum Estado, tipo ano passado, no Pantanal, o Estado do Mato Grosso deu apoio para o helicóptero, o Estado do Ceará deu apoio para o cruzadista. Então, já foi um incêndio de grandes proporções, né? Que já, o acionamento, ele é feito no formulário nível três e deve ser autorizado pelo chefe do Centro Nacional invasivo. Então, nós temos bem essas fotos que mais ou menos estão, né? O nível um incêndiozinho que está só abriado a lamenda, o local e tal. O nível dois já complicou um pouco mais, Já tem o persistirinho fora, outras viaturas, helicópteros. E o três já é um esquema maior, combate ampliado, né? Já tem que ser mais estruturado, já envolve diárias, também envolve outros recursos financeiros que muitas vezes nós não temos. Então, vamos lá. Então, os formulários de acionamento, assim, não vou detalhar eles, não, só para as pessoas saberem, as agências saberem, que nós precisamos ser acionados para nós atendermos no combate, né? Então, nós formulamos esses três tipos de formulário em que quem aciona, ele tem que estar nos informando umas informações básicas, né? De tamanho, mais ou menos, da área que está sendo queimada, o tipo de combustível que está sendo queimado, a topografia, há quanto tempo esse incêndio já vem acontecendo, né? O que que nós temos de valores nessa área do incêndio, né? Que pode vir e ser queimado, são um valor ambiental, são um valor social, entende? E o apoio que quem aciona, né? Pode nos dar, né? Que ele tem que se comprometer com esses apoios, Então, tem a assinatura lá do chefe da terra indígena, ou o representante da FUNAI, que é o ponto focal lá da terra indígena, ou do CGMT de Brasília, ou da unidade de conservação, porque tem também a questão de custos, né? De deslocamento, de combustível, de viaturas, e local de alojamento das brigadas que vão, a questão de quem vai estar preparando o alimento, né? Todo esse apoio logístico que é necessário que quem acione nos informe, aí no formulário 1, né? E geralmente o gestor lá da unidade ou da terra indígena e vai assinar também em parceria aí, né? Se comprometendo com esses custos. tá? Então, depois a gente quiser ver com mais calma, a gente dá uma olhada aí depois. Então, nós vamos estar agora nas atividades alternativas que o Fai Fogo, o Estado Pará, desenvolve, né? Porque no período que é de preparação, ainda não tem combate todo dia, não tem combate toda hora, nós vamos estar trabalhando com várias atividades, né? Que são para minimizar, né? os impactos do fogo. Então, nós vamos trabalhar com educação ambiental, principalmente nas escolas, né? Os assentamentos das terras indígenas. Nós temos um bom material educativo, né? Que vem sendo desenvolvido pelo Uniceia, que é um grupo de comunicação e educação ambiental já há alguns anos, né? E nós temos esse material que as outras instituições que talvez alguém quiser também compartilhar, mantendo logo lá do país de fogo do Ibama, né? Pode estar reproduzindo na vez que é autorizado, né? E também com algumas alternativas de plantio, cultivo de mudas e plantio, principalmente, em plantação de sistemas agroflorestais. Tentar mudar esse paradigma de derruba-queima, né? Que acontece principalmente nos assentamentos, para culturas permanentes, deixar um pouco e só derrubar, plantar e colher, que são as culturas de existência, para culturas permanentes, tipo açaí, fazer um sistema agroflorestal que você pode nuclear e transformar em uma floresta, um quintal agroflorestal onde a pessoa pode estar produzindo, até na questão da segurança alimentar, umas culturas alimentares, fora de subsistência. Então, a gente vem trabalhando com isso desde a implantação do sistema e tem algumas áreas bem interessantes que já estão produzindo, já estão com o modelo, vamos ver a foto daqui a pouco. Então, tem umas fotos aí dos cursos, os próprios brigadistas, a gente treina, capacita eles, eles mesmos vão na escola e já passam com as crianças, com os professores, algumas noções sobre sensibilização ambiental, ou educação ambiental, né? Sistemas, cursos de sistema agroflorestal também, que a gente sempre promove em parceria para brigadistas e para a comunidade, né? Visitas de campo, Participação de crianças indígenas, né? E implantação de sistemas agroflorestais na terra indígena baú, nós temos, né? E também produtivo de hortas, né? Hortas mandalas, né? Então, nossos viveiros e exposição de muda, né? Tem, tem, nós temos, temos algumas parcerias com a própria Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? E manutenção dos viveiros, né? Isso já é um sistema agroflorestal já estabelecido já há dez anos, isso é um produtor modelo no assentamento Calmaria 2, no Mujú, na São Napoleão, é, a propriedade dele sempre é visitada com guias de campo, né? Ele, ele já praticamente não usa mais o fogo e já tem produção, né? No caso, é pimenta do reino, é a gaviola, ali atrás, aquela árvore lá na segunda flora, já é um pé de jatobar, e tem módulo plantado, né? E quebra alguns paradigmas, né? Da monocultura, né? Tipo assim, a pimenta do reino, ali na sombra, né? Uma boa produção, A gente também trabalha com a situação de nitrogênio através de leguminosas, né? Aí já é um sistema, um quintal agroflorestal aqui na esquerda, com caju, tem castanha, e aqui é uma recuperação, na direita, uma recuperação de uma área degradada pelo fogo, né? Na terra de Jansalva-Aval com o plantio de mútu, né? Então, mais ou menos isso, né? Isso aí está na nossa bibliografia, e aqui os contatos, né? Meu e do Daniel Belolo, que é o coordenador regional. Até ontem, porque o Daniel Belolo, ele está na terra indígena, plantando a terra indígena, baú, é um pouquinho longe, é via Castelo de Sonhos, e é meio complicado, né, dele, eu não sei, ele se comprometeu de hoje estar em algum lugar que ele tivesse acesso à internet, né? Mas aí está o contato, e eu, eu, infelizmente, eu não consegui o índice, o índice olímpico, né? Eu tentei dez vezes, mas eu não consegui baixar desse tempo, até acho que eu corri um pouquinho, tá ok? Tá ótimo, Valder Ramos, muito obrigada pela sua apresentação, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas eu vou passar a palavra primeiro a Lara, que é a coordenadora do Previo Fogo em Húmito Nacional, e em seguida eu formulo as perguntas, a gente já tem perguntas interessantes aqui de São Félix, do Xingu, então, e outros municípios, eu registro apenas aos participantes, caso queiram que as suas mensagens apareçam para todos, e não apenas aos palestrantes, vocês têm que selecionar aqui, e colocam All Panelists e Attendees, porque aí vocês conseguem que todos os demais participantes, secretários de meio ambiente, vejam suas mensagens, tá bem? Porque a maioria das pessoas está mandando as mensagens aqui que estão vindo apenas para nós, pelo menos o meu está aqui em inglês. Vou passar a palavra à Lara, pedindo a Lara para falar mais ou menos uns 15 minutinhos, por favor, Lara, em seguida a gente já passar para as perguntas voltadas ao PrevFogo. Eu agradeço, muito obrigado, muito obrigada. Atenção também, tchau. Fique aí, por favor, viu, para ver as perguntas para você, tá bom? Obrigada, Maria Olívia, eu ia pedir para o Bal parar de compartilhar a tela, que acho que eu só consigo compartilhar depois que ele parar. Então, eu entro aqui, que eu estou tentando, não consigo, diga lá, como que a gente fala. É no mesmo lugar onde tem share screen, deve ter um stop sharing, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo compartilhar enquanto você não conseguir sair. Mas, enfim, enquanto o Balderramas vai encontrando o caminho ali, eu queria, bom dia a todos e a todas, primeiramente, agradecer a procuradora Maria Olívia, ao coordenador do Previo Fogo aí no Pará, pelo convite, pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês, participando dessa reunião, dessa iniciativa, que é super interessante, porque a gente vem tendo problemas com incêndios florestais cada vez mais graves no Brasil como um todo, e o Pará está numa região super importante, que é a nossa floresta amazônica, então esse olhar, essa preocupação com a temática dos incêndios florestais aí realmente a gente vê com muito bons olhos. E o que eu quero trazer para vocês hoje, deixa eu marcar meu tempo aqui para eu não falar demais, é para tratar então da questão da atuação interinstitucional, porque a gente entende, acho que todo mundo aqui sabe, são de instituições públicas, talvez pessoal das organizações e da sociedade civil também, as nossas instituições e as nossas organizações, elas não dão conta de fazer um trabalho que resolva todos os problemas do país, então a gente propõe essas ações interinstitucionais para quê? Para que a gente possa somar esses esforços, tem um colega que gosta de falar, a gente não vai somar, a gente vai fatoriar os esforços, para ter uma atuação mais efetiva lá no final, o próprio Balderramas falou, o nosso programa de brigadas, ele conta com o auxílio dos municípios, para poder ter a base da brigada, em outros estados a gente conta com a FUNAI também, então, no Pará também a gente conta com a FUNAI, então essa atuação interinstitucional, ela é super importante, e por que ela tem tanta importância? Um ponto bastante relevante é isso que a gente estava falando, que é otimizar os recursos orçamentários, humanos e materiais de todas as instituições, somando esforços, mas além disso, a gente consegue, a partir do momento que a gente tem atuação interinstitucional, a gente consegue ter equipes interdisciplinares, ou seja, a gente vai ter diferentes cabeças pensando sobre um mesmo tema, então isso aumenta os nossos horizontes, e uma coisa que a gente já tem experiência, outros países têm experiência também, é que muitas vezes a atuação isolada, ela pode ser ineficaz, ou de baixa eficiência, então por isso a gente propõe essa atuação interinstitucional, então esses fóruns, interagências, eles são importantes, porque como eu disse, vão congregar diferentes áreas, vão trazer temas interdisciplinares para tratar aqui especificamente da questão do fogo, então a gente vai ter o pessoal da extensão rural, o pessoal da saúde, agricultura, meio ambiente, pesquisa, e outras áreas, ah, mas você está falando de saúde, o pessoal da saúde vai ter que combater fogo agora? Não, eles não vão combater fogo, mas a saúde ela é afetada pelos incêndios, por quê? Já tem pesquisas no Brasil, da Fiocruz, da USP, mostrando que em áreas que a gente tem grande incidência de incêndios e de queimadas, nos períodos em que isso acontece, a gente tem um aumento de doenças respiratórias, principalmente em crianças e mais velhos, que são populações vulneráveis, e também aumento de casos de morte, então a gente não vai querer que o agente de saúde vá lá combater o fogo, mas ele pode, na atuação dele, quando ele vai visitar uma família numa propriedade rural, levar um flyer dizendo sobre prevenção de incêndios florestais, então essa é a ideia desse trabalho interagencial. E a gente implementou já há bastante tempo dentro do IBAMA, esse programa que a gente chama que é o programa de ação e interagências, que ele tem justamente esse objetivo de ampliar a capacidade de resposta das instituições em nível nacional nas questões relacionadas com o manejo integrado do fogo, seja ele o controle de queimadas, a prevenção e o combate aos incêndios florestais. E esse programa, ele foi então concebido para estabelecer parcerias que envolvam uma ação integrada entre o poder público nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal, e os mais diversos atores da sociedade civil. E como é que a gente faz isso? Por meio da criação de fóruns interinstitucionais permanentes, que a gente chama de comitês de prevenção e combate a incêndios florestais, que pode se dar tanto no nível estadual quanto no nível municipal, dependendo de onde ele está sendo criado, ou no nível regional também. O Pará é um estado muito grande, às vezes pode-se perceber que talvez seja interessante também ter comitês regionais. E uma outra estratégia que a gente tem dentro do programa de ação interagências é o que a gente chama dos protocolos municipais ou comunitários. Os protocolos, eu vou explicar mais para frente, eles são mais simplificados do que os comitês, mas eles também funcionam muito bem. Essa estratégia dos protocolos, ela vem de um projeto de cooperação internacional entre o Brasil e a Itália, que se desenvolveu no Brasil de 2000 a 2008, que é o programa Amazônia Sem Fogo. e o Pará foi também um dos estados atendidos por esse projeto na época. Após a finalização do projeto, o Preve Fogo incorporou as estratégias do projeto na nossa forma de atuação, dentre elas esses protocolos municipais e as alternativas ao uso do fogo também é algo que esse projeto trabalhava e que o Balderramas falou também na apresentação dele. Mas então o que é esse comitê? Então o comitê ele é criado através de um decreto estadual ou municipal e ele vai congregar instituições governamentais e também a sociedade civil e essas instituições elas somam esforços, se mobilizam para otimizar os recursos humanos, financeiros e materiais com o objetivo de buscar uma estratégia de ações integradas. Então se a gente tem por exemplo o Previo Fogo trabalhando educação ambiental numa área, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está trabalhando educação ambiental ali, o Corpo de Bombeiros também, por que a gente não junta todo mundo e traça uma única estratégia de educação ambiental? Com isso a gente consegue ter uma atuação mais efetiva. Então essa é a ideia do comitê para ter essas ações integradas para a gente atuar efetivamente no controle de queimadas na prevenção e no combate. E uma coisa muito importante do comitê é que ele é um fórum que se reúne regularmente. Ele se constitui num fórum permanente de discussão e de ação sobre o tema. Então não é só quando a gente tem fogo pegando, quando a gente está no meio do problema grave que a gente vai ter o comitê se reunindo. Não, ele vai se reunir na chuva para pensar estratégias de prevenção, para pensar estratégias de preparação. Isso é um quesito muito importante do comitê. E como é que a gente chega na criação de um comitê? Então a gente tem um trabalho de sensibilização para o tema entre as instituições que estão diretas, direta ou indiretamente relacionadas com a temática do fogo. A partir desse processo de sensibilização a gente faz uma oficina de planejamento que é uma oficina participativa, ou seja, todo mundo vai estar ali dando opinião, levantando problemas, apresentando soluções. A partir dessa oficina de planejamento a gente gera um plano de ação que vai nortear como é que esse comitê vai atuar, que vai nortear o que cada instituição vai contribuir ali dentro do comitê. E também da oficina de planejamento a gente já sai com uma proposta de decreto estadual ou municipal dependendo de onde é o comitê. Esse decreto ele tem uma estrutura digamos assim mais burocrática de decreto que é comum mas também nesse decreto vão entrar as ações de cada uma das instituições ou seja, isso que a gente definir no plano de ação vai entrar aqui no decreto como atribuição das instituições que fazem parte do comitê. E uma vez criado o comitê ou até mesmo antes dele estar publicado no diário oficial do estado ou municipal a gente já incentiva que o comitê já comece a se reunir para elaborar e aprovar o regimento interno que é como é que o comitê vai funcionar e de quanto em quanto tempo vai se reunir a gente sempre sugere que sejam reuniões mensais e as ordinárias e em caso extraordinário isso pode aumentar. Então esses são os passos para a criação de um comitê. E o que é essa oficina de planejamento? Então a gente faz essa reunião de várias instituições como eu disse relacionadas direto ou indiretamente ao tema do fogo e que tem e nessa oficina a finalidade é discutir e formar um grupo de trabalho que vai traçar uma estratégia de ação conjunta em benefício da sociedade. Por que eu coloco em benefício da sociedade? O fogo é algo que afeta todo mundo. Então a partir do momento que todo mundo é afetado pelo fogo descontrolado pelo excesso de fumaça a partir do momento que a gente traça uma estratégia conjunta para melhorar para minimizar esses danos do fogo a gente está promovendo um benefício para todo mundo. Não é só um benefício institucional de estar cumprindo as nossas missões. então o objetivo dessa oficina é estimular a criação desses comitês e a criação dos planos de ação interagências de prevenção e combate aos incêndios florestais nos estados e municípios. E aqui é mais a título de curiosidade ou informação as metodologias que a gente usa nas oficinas elas são metodologias participativas tem uma metodologia que a gente chama de ZOP para quem conhece o ZOP já conhece a gente usa uma forma simplificada do ZOP que é um planejamento de projetos orientado por objetivos a gente associa o ZOP com a metodologia da metaplan que acho que talvez vocês conheçam que é aquele uso de tarjetas aquelas cartulinas pequenininhas e a gente vai escrevendo nessas tarjetas depois vai ter uma foto tudo isso são metodologias métodos de participativos e a gente usa a matriz FOFA que é um método de planejamento também que engloba a análise de diferentes cenários para tomada de decisões e a gente observa quatro fatores como o nome diz FOFA fortalezas oportunidades fraquezas e ameaças e aí aqui a gente tem algumas fotos de oficinas de planejamento né se eu não me equivoco essa foto aqui de cima do lado direito foi a de Marabá não é Balderramas não sei se é uma dessas fotos é a de Marabá de quando a gente fez uma oficina lá em Marabá então aqui do lado direito embaixo essa é uma matriz de planejamento a gente gera muitas matrizes né na oficina de planejamento que dura em torno de dois dois e meio a três dias né e é um processo participativo ou seja todo mundo ali tem voz todo mundo assume compromissos né vai representando a sua instituição e assume compromissos que fazem parte da estratégia geral do comitê mas que também tem a ver com a missão da instituição então por exemplo se eu tiver a secretaria de educação participando de uma oficina de planejamento não vai sair da oficina de planejamento que a secretaria de educação vai fazer qualquer atividade relativa a combate direto por exemplo porque isso não é papel da secretaria de educação mas a secretaria de educação pode assumir um compromisso de levar uma aula ou uma palestra para as escolas rurais por exemplo então é cada instituição dentro da sua missão como pode contribuir para esse tema e aí tá quem que a gente convida para fazer parte desse comitê são os mais diversos atores da sociedade então instituições públicas e privadas do meio ambiente corpo de bombeiros militares extremamente importante de participar porque eles têm essa missão de resposta a defesa civil entra como apoio a polícia ambiental as unidades de conservação que tem no estado ou no município ou na região o pessoal da agricultura o ministério público né então já fiquei muito feliz dessa iniciativa do ministério público aí no Pará a gente tem tido algumas aproximações com o ministério público em outros estados também que tem dado super certo né as instituições de saúde a extensão rural o pessoal de pesquisa organizações não governamentais que tem essa interface aí com as comunidades com a área ambiental e outras entidades da sociedade civil organizada aqui em Brasília né aqui no Distrito Federal a gente tem um comitê que a gente chama ele de plano de prevenção e combate aos incêndios florestais do Distrito Federal que é o PPCIF-DF eu botei essa tabelinha aqui só para vocês verem quem são os órgãos né aqui em Brasília a gente tem os órgãos executores né que são aqueles que estão diretamente ligados com o tema fogo então são as instituições da área ambiental as instituições de resposta as unidades de conservação aí a gente tem órgãos de apoio direto por exemplo dentre eles a gente tem o INEMET que é o Instituto Nacional de Meteorologia então eles fornecem informações para a gente de como é que está a perspectiva de ter seca ou não né então eles entram como apoio como apoio direto e a gente tem órgãos de apoio eventual que são todos os demais órgãos públicos né empresas de iniciativa privada sociedade civil organizada esses de apoio eventual eles não necessariamente precisam participar de todas as reuniões eles podem mas eles não precisam mas por exemplo se a gente vai fazer uma determinada atividade numa comunidade que tem uma organização a gente convida essa organização para estar junto né então a ideia que todo mundo esteja aí envolvido e tratando desse tema fogo que afeta todo mundo e como eu tinha falado a gente tem essa outra estratégia que são os protocolos municipais e ou comunitários os protocolos eles são bem mais simplificados eles não ensejam um decreto ele é muito mais um acordo de cavalheiros como a gente costumava chamar no projeto no programa Amazônia Sem Fogo né então ele é um acordo assinado de maneira voluntária por associações sindicatos órgãos da prefeitura representantes de órgãos estaduais ou federais que tenham atuação ali naquela naquela área né e o que que tem nesse protocolo municipal ou comunitário ele é muito parecido com o plano de ação que vai ter o comitê embora seja mais simplificado né mas o que que tem nesse protocolo são os compromissos que cada setor que participa da elaboração do protocolo assume né em relação ao uso controle e limitação do uso do fogo né assim como todas as outras atividades relacionadas a temática do fogo e como eu disse o protocolo ele representa um acordo entre cavalheiros né como é que é o passo a passo de criação de um protocolo muito semelhante ao do comitê então vai ter um convite que é o momento de sensibilização que a gente vai fazer seja nas instituições do município ou nos membros de uma comunidade se for um protocolo comunitário a gente faz então uma reunião também participativa define os objetivos na reunião define os compromissos define um prazo de validade para esse protocolo e uma forma de avaliação e a gente tem também o evento de assinatura do protocolo né que tem o objetivo de dar publicidade aquilo que foi acordado entre as instituições ou entre os membros da comunidade e esse é um passo extremamente importante que é para toda toda a sociedade saber que foi acordado aqueles pontos que estão estabelecidos no protocolo aqui só para vocês terem uma uma visão eu já estou no meu penúltimo slide tá eu passei um pouquinho dos 15 mas já estou no penúltimo slide só para vocês terem uma visão de país né nesse mapa a gente tem aqui a divisão federativa e a gente também tem a divisão aí pelos biomas né estão separados por biomas aí em diferentes cores e essas bolinhas com foguinho verde amarelo ou vermelho indicam o status do comitê no estado então nos estados que tem a bolinha com o foguinho verde de dentro são os comitês ativos tá nos estados aonde tem a bolinha com foguinho amarelo estão os comitês que foram criados mas não estão ativos e eu já vou falar específico do Pará e nos outros estados com o vermelhinho são os estados que ainda não criaram os seus comitês embora possa ter havido uma tentativa disso como aconteceu no Amapá como aconteceu no Maranhão mas acabou não se concretizando então voltando a questão do Pará o Pará criou um comitê em 1998 que foi criado por meio desse decreto que é o 3036 eu coloquei aqui o link porque no site da Secretaria de Meio Ambiente do Pará tem o PDF desse decreto e aí uma coisa que é importante de falar desse decreto porque a gente fala o comitê do Pará ele não está mais ativo ele foi criado mas ele foi criado com uma finalidade bastante específica que foi de executar as atribuições do governo do estado no programa de monitoramento e controle de queimadas prevenção e combate aos incêndios florestais que viriam a se desenvolver no âmbito do PROARCO o PROARCO foi um projeto que teve dentro do IBAMA que ele finalizou eu não me lembro exatamente se 2007 ou 2008 então o comitê no Pará ele estava muito atrelado a essa questão do PROARCO então como o PROARCO acabou se a gente quiser retomar esse comitê criado em 98 esse decreto vai ter que ser revisto porque era um objetivo muito específico mas eu quis trazer aqui para essa apresentação para mostrar que enfim a sementinha do comitê interagências no Pará ela já foi plantada e o comitê teve aí a sua atuação no passado então se a gente quiser retomar então eu finalizo aqui a minha apresentação com essa foto lá da flor na Tapajós de uma área lá que chama Jamaracuá muito bonita para lembrar que o Pará é um estado com muitas belezas e que a gente tem que fazer realmente um esforço para preservar porque são belezas para todos nós e além disso enfim me colocar à disposição lá o núcleo de interagências e controle de queimadas do Previfogo aqui em Brasília junto com a coordenação estadual do Previfogo no Pará o Balderramas à disposição do que precisarem da gente para a continuidade desse trabalho para tentar criar um comitê retomar o comitê enfim a gente está à disposição para o que for necessário muito obrigada e estou à disposição também para as perguntas muito obrigada Lara pela sua fala é muito muito interessante a gente poder avançar nisso eu acho que um dos encaminhamentos desse evento pode ser justamente a retomada desse comitê com a ampliação dos seus objetivos eu acho que certamente pode sair como objetivo vou apresentar aqui brevemente a gente teve algumas perguntas que eu queria pedir algumas perguntas são mais diretas e aí a gente pode depois passar para uma pergunta específica que eu acho interessante que pode ser estendida a todas as áreas que demandam atuação do Previfogo o primeiro é uma primeira pergunta bem pontual eu vou fazer as perguntas e depois a gente retoma para vocês é como acessar os formulários que foram apresentados pelo Balderramas como é que se acessa que se faz esse acionamento houve também uma pergunta sobre a brigada que atende Jacareacanga se seria aquela que está instalada em Itaituba em seguida a pergunta houve uma pergunta do Fernando Roca que questionou acerca da modalidade de aplicação do fogo além da queima de leira autorizada pela IEM essa pergunta Fernando eu vou deixar para o momento posterior após a apresentação da Juliane e aí por fim a gente tem uma pergunta do Sérgio Benedetti e também outra pergunta de São Félix do Xingu são duas de São Félix do Xingu que eu vou ler para vocês aqui temos um território extremamente amplo que reúne os requisitos apresentados para terem uma brigada infelizmente historicamente temos incêndios florestais que nos colocam negativamente na mídia como o maior poluidor do país seria interessante evoluir em uma discussão à parte para estruturar essas ações aqui em nosso município além disso houve uma outra manifestação de São Félix do Xingu pontuando que São Félix está no meio da APA do Triunfo Parna da Serra do Pardo Rebio Tapirap Flonas Tapirá e Itacayunas Parque Estadual dos Marítimos e adicionalmente no entorno direto com pelo menos quatro terras indígenas e com agravante constantemente midiático que torna São Félix o segundo município do Pará que pega fogo e na contramar o município que contribui significativamente para o PIB do Brasil sendo inclusive cidade com maior produção de cabeça de gado sendo assim o que é preciso fazer para torná-la uma prioridade para a formação de brigadas foram essas as questões apresentadas e aí passo a palavra aos colegas houve agora aqui também uma nova pergunta gostaríamos de saber porque não tem mais uma brigada do Previo Fogo em Tupiranga sendo que a última que teve foi em 2014 então foram essas perguntas que foram apresentadas gostaria de pedir a Lara e o Balderramas que nos ajudem nas respostas que apresentem as respostas e aí se precisarem de ajuda para lembrar as perguntas estão registradas aqui quanto aos formulários de acionamentos a gente pode estar passando manda no site solicita lá no Previo Fogo quem está respondendo passando isso aí para quem estiver precisando de formular de acionamento sem problema nenhum mas sabe Balderramas sabe o que eu queria até saber é uma coisa que precisa ser demandada necessariamente ele está disponível num link num site tem como a gente facilitar o acesso a gente tem que trabalhar assim quem naquele das prioridades que tem a gente tem passado a FUNAI tem as coordenações regionais ela tem o formulário de acionamento e o ICMBio também tem o acionamento de formular de acionamento o ICMBio tem sempre eles acionam porque tem aqueles critérios de prioridade a gente não tem condição de estar atendendo todos os incêndios em todos os municípios então dentro daquela prioridade a gente vai estar atendendo felizmente fica difícil é complicado está atendendo a todos mas aciona e vê se a gente tem condição muitas vezes tipo agora eu estou em contato com o comando do bombeiro do equipamento do bombeiro militar e a redenção e eu tenho passado muito para ele lá o capitão Catuaba eu tenho passado muito para ele desculpe major eu tenho passado muito para ele alguns alguns pedis algumas chamadas a área de atuação dele é bem grande então enquanto isso aí fica nessa dificuldade de estar atendendo o que vai atender São Fésio Xingu nós tivemos brigada já em São Fésio Xingu três anos de brigada em São Fésio Xingu e o que acontece é exatamente o tamanho do município e a gente está desprovido que a nossa nossa gerência regional em Marabá ela está praticamente com três servidores só quatro servidores então não tem pernas para estar atendendo quando nós tínhamos servidores lá tinha uma coordenação regional do país e nós atendíamos São Fésio Xingu eu estou em conversa agora até com a pessoa que deve ter feito essa pergunta que é do Amigos da Terra a gente está em está numa tratativa já de estar formando uma brigada voluntária lá o prefeito o secretário do meio ambiente lá também mencionou tem uns 10 dias 15 dias e eu respondi para ele que infelizmente no momento a nossa renda está lotada até meado de setembro né vamos estar formando duas brigadas já na terra indígena né então eu estou vendo com a coordenação nacional o que a gente pode estar fazendo está deslocando outros instrutores outras equipes né que também fica assim como a Lara falou a gente tem que pensar isso também na chuva durante a chuva agora em cima do incidente mas a gente está tentando ver como que a gente faz e se o Fé xingou ela cabe nos critérios sim de contratação de uma brigada ela cabe sim a gente está pensando isso com muito carinho para 2022 de contratar uma lá mas sem prometer nada a gente depende também na ampliação do programa a gente depende do Ministério da Economia que está liberando a contratação de novos brigadistas a gente está aqui até com o colega procurador da República o Igor que atua em Marabá ele já está ciente inclusive da ausência de uma coordenação regional e aí nós como Ministério Público Federal podemos enfim tentar promover tentar assegurar que a gente consiga avançar nisso o pessoal aqui da da SEMAS de Marabá inclusive pontuou que o município hoje tem uma brigada de combate a queimadas interinstitucional com a integração da Prefeitura SEMA Defesa Civil do Marabá Corpo de Bombeiros Exército e Apoio do MP e aí a gente tem a pergunta aqui em relação a Jacareacanga se estaria abrangida por Itaituba tá Balderramas é Itaituba é uma ponta de emprego né então a área de atuação dele deve estar atua somente Jacareacanga apesar da grande distância ela fica ainda mais na 1,63 Jacareacanga e Jacareacanga Amazônica mas ali o atendimento a unidade de conservação e terra indígena lá é tranquilo assim que eu digo acionando e dando a prioridade sim Itaituba e Itaituba e Tupiranga nós tivemos brigada também em Tupiranga coordenada pela gerente de Marabá durante três anos a dificuldade que nós tivemos lá apesar de todo o apoio da administração municipal na época nós tivemos uma ótima parceria com Tupiranga a grande dificuldade que nós tivemos é que lá é muito capim é muito pasto é muito fogo em pasto é muito fogo em capim que está fora das nossas prioridades e também não sei hoje como se encontra essa questão da fundiária nós tínhamos muito problema fundiário lá até de colocar em risco segurança dos brigadistas porque tinham fazendas que impossível de entrar não tem como entrar na fazenda essa questão fundiária lá é grande inclusive nós éramos aconselhados pelo próprio pessoal municipal de não adentrar nessas fazendas caso tivesse fogo e também que era muito combate em pasto em capim tem uma pergunta aqui também Valderrama sobre brigada na região de Salgado e Bragantina eu tinha uma vontade imensa de ter uma brigada ali na região de Salgado a gente trabalhou um pouco o fogo fogo no estado do Pará na verdade ele sai por ali mas trabalhou um pouco lá porque tem a Resex Maruanales eles têm uma brigada lá e assim como proteção de bioma ali já está bem descaracterizado de floresta amazônica já está em recuperação nós temos capoeirão mato cindário então nas prioridades de implantação das brigadas nós damos uma de uma floresta mais primária de prevenção de combate então ali não tem tem reserva tem Resex que cobre todo o mangue toda aquela área costeira do nordeste paraense e o ICMBio ele tem ele tem desenvolvido algumas ações ali de de prevenção e sempre eles estão nos convidando para formar brigadas lá sempre mas até agora a gente ainda não afinou muito essa formação de brigadas no nordeste tem uma pergunta aqui sobre de Sapucaia a Valdirene pergunta se seria possível dar apoio ao município de Sapucaia porque aqui nós não temos corpo de bombeiros em caso de incêndio a quem podemos recorrer Sapucaia fica de pé de Xinguara né a região de Xinguara tem um município de Sapucaia a brigada mais próxima que nós temos ali fica em Paldar que vai dar uns trezentos duzentos e poucos quilômetros de Sapucaia né aí eu também não sei como seria essa mas sim o corpo de bombeiro acho que o corpo de bombeiro ele pode estar de redenção tá mais próximo Marabá Eldorado eu acho que eu acho que até se a Lara quiser comentar eu acho que essa a gente vai vendo assim as deficiências né que a gente tem como a Lara mencionou como órgãos públicos que enfim tem essa dificuldade de recursos humanos planos pessoais pra poder fazer essa atuação então eu queria apresentar pedir a Lara pra enfim comentar um pouquinho essas perguntas pra gente encaminhando pro próximo painel mas pra gente poder verificar como é que a gente pode como é que os municípios de maneira muito prática assim Lara como é que os municípios como é que o estado enfim o estado a gente vai encaminhar tentar restabelecer o comitê né mas como os municípios podem acessar o Previo Fogo pra tirar essas dúvidas pra propor as atividades né a gente tem as possibilidades de atuação do Previo Fogo na educação ambiental né eu lembro que o Balderramas na nossa apresentação em separado apresentou a possibilidade de dessas capacitações tem a possibilidade dos protocolos de maneira muito pragmática como é que os municípios podem acessar né o Previo Fogo pra poder trazer essa expertise esses conhecimentos pros seus municípios especificamente como é que eles podem promover essa aproximação por um e-mail por um convite formal um ofício como é que os municípios podem catalisar esse processo Lara vamos lá depende do que do que que se pretende se for reprodução de material de educação ambiental eu comecei por essa porque é mais simples é só realmente fazer uma formalização né que pode vir pelo coordenador estadual pelo Balderramas né a gente gostaria de reproduzir o material tal 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 isso vem formal pra gente o Bal encaminha lá pra Brasília e a gente disponibiliza as artes né e que pode ser reproduzida mantendo as logos e podendo inclusive acrescentar logo da instituição que tá fazendo que tá fazendo a reprodução em relação a questão dos protocolos e a toda a nossa atuação dois pontos eu acho que eu gostaria de chamar a atenção primeiro deles a gente tem o programa de brigadas do Previo Fogo que o Balderramas apresentou então as nossas brigadas elas estão nas áreas prioritárias que pra nossa atuação que são definidas em função de que são definidas em em termos de jurisdição de onde é que uma instituição federal como o IBAMA atua e aí eu menciono por exemplo a LC 140 porque ela dá algumas né algumas definições né e então a o IBAMA tá voltado pra áreas federais pra atuação em áreas federais né que é algo que vem da LC 140 do Pacto Federativo até pra gente não é é digamos assim entrar no meio de outras instituições né e esses formulários de acionamento que o Balderramas ele ele fala ele traz né até o ICMBio que também é uma instituição federal nos aciona mas quem tem a missão primeira de a responsabilidade primeira dentro da unidade de conservação é o ICMBio nós não vamos entrar lá se o ICMBio não nos convidar digamos assim a gente não entra na casa do outro sem convite né então isso é uma outra coisa a gente tem essa questão de prioridade por questão de legislação e como o Balderramas falou por questão de pernas né o Brasil tem 5.500 sei lá quantos municípios a gente não consegue atuar dentro do IBAMA tão focadamente o que a gente tem proposto né é como a gente tem três níveis de governo o que a gente propõe é o IBAMA se relaciona diretamente com o Estado que se relaciona diretamente com o município né então aquela eu esqueci de mencionar na minha na minha apresentação né quando eu falei das metodologias participativas uma capacitação que a gente tem dentro do do Previo Fogo é uma capacitação em metodologias participativas e gestão de conflitos voltado para esse tipo de oficina tá não é aquela gestão de conflitos mais né conflito de guerra não é conflito voltado para esse momento de oficinas que é para capacitar os comitês estaduais para que eles possam também trabalhar com os municípios né e claro a gente já apoiou teve uma época no Acre a gente fez vários protocolos municipais mas em geral o bom é que isso esteja associado com o nosso programa de brigadas né porque senão a gente pode ser inclusive questionado ah vocês estão atuando numa área que não é a prioridade ou algo assim e às vezes a gente pode não ter terna né eu vi que entrou aqui uma pergunta de como solicitar a produção do material mencionado né de educação ambiental pode encaminhar por e-mail pode ser se quiser fazer um ofício da instituição melhor mas pode ser um e-mail institucional né que pode ser encaminhado aí para o Balderramas ele encaminha para a gente tá acho que respondi tudo que isso o pessoal pediu também a Balderramas o seu contato enfim o contato enfim pode ser o contato o e-mail da coordenação regional se o senhor puder colocar aqui no chat novamente para a gente para que eles possam contatar tá bem eu já eu agradeço muito a a ao IBAMA e ao PrevFogo por esse painel eu considerei muito produtivo e acho que a gente vai conseguir a partir desse momento inicial que é um momento muito rápido estabelecer novas parcerias dos municípios do estado do Pará e do MPF especialmente depois vou conversar com a Lara também sobre a cooperação internacional para a gente avançar no tratamento do tema muito obrigada Lara muito obrigada Balderramas agora a gente passa para um segundo painel do panorama dos incêndios florestais no estado do Pará estratégia de monitoramento com o responsável pelo núcleo de monitoramento hidrometeorológico da SEMAS Saulo de Carvalho vou apresentar o Saulo aqui o Saulo é meteorologista e mestre em ciências ambientais na área de física do clima atua nas áreas de previsão de tempo clima hidrologia e divulgação de dados de qualidade da água desde 2015 ele coordena o grupo de monitoramento de focos de queimadas e incêndios florestais trabalhando diretamente em cooperação com o corpo de bombeiros militar do Pará no âmbito do sistema estadual de defesa civil repasso a palavra para você Saulo muito obrigado 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 procuradora bom dia a todos obrigado também por me reposicionar eu estava enfrentando os probleminhas técnicos aqui de informática mas graças a Deus foi resolvido então eu vou compartilhar com vocês uma apresentação todos conseguem ver então eu vou apresentar mais ou menos como funciona nossa rotina como núcleo de monitoramento hidrometeorológico basicamente a gente vai eu vou dar umas linhas gerais em relação a nossa rotina vou dar mais ênfase a rotina do que a questão mais técnica em si mas foi até em função do tempo mas aí conforme vão vindo as perguntas eu posso responder não só aqui no espaço mas fora dele também então a gente atua nosso núcleo e atua muito como o Instituto Nacional de Meteorologia atua para o Previo Fogo é um setor que presta apoio para fins de planejamento principalmente na parte de tomar decisão no corpo de bombeiros os bombeiros demandam muito da gente no sentido de fornecer dados e informações a respeito das queimadas dos focos de queimadas o principal parâmetro que a gente usa ainda são os focos de queimadas então para começar mais ou menos a apresentação eu informo que existe uma grande variedade de dados de satélites como o entramento a gente tem à nossa disposição os dados que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dentro do programa queimadas fornece que é um portal bem extenso bem amplo que mostra divulga dados de focos não só para o Brasil mas também para vários países da América do Sul na questão de queimadas em alternativa a esse programa a gente tem os dados que a NASA disponibiliza por meio do observatório de sistema terrestre uma divisão que eles têm lá e também não menos importante existe uma iniciativa chamada Servir a Amazônia que é fruto de uma parceria também entre a NASA o Centro Internacional de Agricultura Tropical e que recentemente a gente fez uma parceria com eles para divulgar para aprimorar alguns processos que a gente já realiza aqui dentro da SEMAS como núcleo e também estudando possibilidades de novos produtos além dos focos de queimados que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente então como a gente trabalha muito em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará dentro do sistema de produção de defesa civil a gente ainda não tem muito contato com as secretarias municipais de meio ambiente que trabalham mais naquela parte de planejamento até por exemplo de ordenar tentar fornecer ações de ordenamento de fogo controlado então é uma coisa que fica muito dentro das secretarias municipais e a gente pode ser uma oportunidade agora da gente estreitar relações não só com o Previo Fogo e também com as próprias secretarias municipais mais ou menos o funcionamento do nosso núcleo a gente tem uma equipe dedicada com um gerente que é meteorologista temos dois meteorologistas que atuam não só na parte de tempo e clima e hidrologia mas também foco de queimadas temos um geógrafo um engenheiro agrônomo e uma estagiária tanto de cartografia e de agronomia que é uma equipe que a gente tem disponível para tratar essa temática aqui no núcleo então a nossa atuação basicamente ela se baseia na espacialização dos dados de foco de queimadas e além disso além de espacializar a gente tem uma faz muito análise meteorológica porque muito das condições meteorológicas que favorecem ou não favorecem a propagação de queimadas vem de questões atmosféricas e meteorológicas e o Pará como ele tem uma dimensão continental o padrão do fogo ele é diferente tanto na região sul na porção sul do Pará quanto na porção norte e a gente verifica isso e a partir disso a gente vai fornecendo produtos mais direcionados mais especializados para o corpo de bombeiros para otimizar a atuação em campo deles a gente também trabalha internamente muito com o centro integrado de monitoramento ambiental que é o CIMAM que a gente fornece também dados qualificados de foco de queimadas que depois vai compor um relatório de desmatamento que é feito para fins de planejamento interno da secretaria e também o próprio corpo de bombeiros que a gente tem uma parceria direta não é não tem nada formalizado a gente usa a estrutura do sistema estadual de defesa civil que foi criado recentemente agora esse ano em janeiro e desde então a gente tem trabalhado no intuito de sempre conseguir fornecer essas atividades essas ações para o corpo de bombeiros aqui é um pouco da divulgação dentro do site da SEMAS na parte de publicação a gente tem todos os nossos boletins de queimadas desde 2015 a gente tem uma periodicidade definida muito dependente do período por exemplo de dezembro até o mês de maio a gente costuma elaborar boletins elaborar e divulgar boletins quinzenais uma vez que como é o período de chuvas o índice de focos a acidência de focos é reduzida por outro lado a partir de junho até novembro aproximadamente a gente costuma fazer boletins semanais e até diários no mês mais crítico que é o mês de agosto além da divulgação a gente tem dois canais de divulgação que é o site da SEMAS e também o portal hidrométicos eu vou assim que terminar a apresentação vou colocar no chat os links tem o nosso portal hidrométicos e além da divulgação em 2019 a gente fez dois promoveu dois workshops com o Centro Estadual de Defesa Civil que é convidada pelos bombeiros em conjunto com as coordenadorias municipais de defesa civil que são e funcionam em alguns municípios então a gente reuniu para uma na verdade é mais uma troca de experiências do que por exemplo a SEMAS ensinar a gente tem uma parte lá de como a gente trabalha com os focos de queimadas dentro de um sistema de informação geográfica isso para cada município mas também a gente tem um espaço tanto para o corpo de bombeiros apresentar a rotina de trabalho e também a gente escolhe selecionar alguma coordenadoria municipal para mostrar a experiência de combate às queimadas no município e nesse momento a gente sempre verifica que o município ele atua sempre em conjunto tanto com os bombeiros e também com o prévio-fogo alguns municípios eles têm o apoio do prévio-fogo no combate às queimadas nos meses mais críticos isso aí a gente ouve muito deles por enquanto a gente não está tendo essa agenda em função da pandemia que a gente teve que ressuscader todos os treinamentos presenciais mas a gente tem a intenção de voltar com essas atividades que são muito produtivas não só para a gente como sempre mas também para todos os envolvidos quais são as estratégias de uma forma bem resumida como a gente faz essa presta essa informação para o combate ao fogo a gente tem uma linha direta com o corpo de bombeiros em relação ao início das campanhas por exemplo para ilustrar a gente teve no ano passado a operação Fênix foi comandada pelos bombeiros e a gente trabalhava muito no sentido de verificar quais são os pontos mais críticos e que vale a pena se destacar para combater o fogo no caso por exemplo eu estou mostrando aqui no slide esse caso aqui foi um pouco emblemático houve vários casos mas esse foi uma frente de queimadas que ocorreu ali perto de Rio Maria perto da aldeia Mãe Maria o nome da aldeia onde fica o povo do Gaviões então o Major Marcos Leão que comandava na época a operação ele mandava as fotos georreferenciadas e a gente verificava aqui no mapa qual era o impacto que estava atingido ou seja a gente tentava mensurar tanto a área a área queimada e a área da fumaça e a propagação se iria atingir algum povoado alguma colônia algum interior e mandava de volta esses dados para o corpo de bombeiros para validação nesse caso aqui por exemplo a pluma de fumaça que foi verificada na imagem do satélite passou dos 120 km² ou seja é uma área muito grande em uma linha reta é mais de 20 km então daí a gente consegue perceber o quanto o combate ao fogo é importante e assim a gente também vê o esforço por exemplo que os brigadistas não só do corpo de bombeiros mas também dos brigadistas voluntários do prévio fogo tem na tentativa de combater o fogo são dimensões muito grandes para a equipe que é muito reduzida então a gente tenta como núcleo de monitoramento sempre otimizar para fazer para fornecer o melhor tipo de informação para subsidiar para apoiar o combate ao fogo dos brigadistas esse outro exemplo aqui que a gente atua é mais para para fins de planejamento o estado recentemente iniciou o programa Amazônia Agora e dentro do Amazônia Agora ele tem um eixo chamado territórios sustentáveis então ele delimita alguns territórios e promove muitas várias ações de atividade produtiva sustentável então a gente já começa por exemplo a verificar produtos que possam ser parâmetros de acompanhamento de progresso do programa então aqui por exemplo esse mapa ele mostra a concentração dos focos de queimadas dentro desse território né e indicando onde é que tem mais consideração onde é que tem menos consideração a gente espera que ao longo dos anos né essas incidências diminuam né por exemplo com práticas mais sustentáveis de fogo controlado enfim em outras atividades né é um grande número né de questão de assistência técnica rural né e a gente espera que haja redução né nesses números que a gente tem mostrado nos mapas é como todos os outros setores né todos os outros órgãos que trabalham com o incremento de queimadas a gente tem muitos desafios né um deles é a questão da validação dos focos ativos dos satélites né pra verificar porque assim quando a gente pega os dados de focos né dentro do estado a gente tem que separar o que é atividade humana né o que está sendo feito como limpeza de terreno limpeza de pasto do incêndio de florestal né que é aquela queimada que foge do controle né e acaba atingindo unidades de conservação terras indígenas e outras e outras áreas assim que são sensíveis à questão do fogo né é um desafio que está sendo pra gente também a caracterização de área queimada como registro né que assim a área queimada ele tem sido objeto de estudo já há algum tempo e a gente conclui que ele se mostra até mais um dado efetivo do que os próprios focos de queimadas porque por exemplo a gente pode ter vários focos de queimadas numa área que não seja tão grande né por outro lado a gente pode ter um ou dois focos de queimadas numa área já muito extensa isso a gente encontra muito né é uma coisa que não não tem muito consenso né entre os pesquisadores né a gente também tem um desafio de categorizar a cobertura do solo onde é que está sendo queimado em floresta onde está sendo queimado em áreas consolidadas né em fazendas etc isso a gente já tem tentado com a ajuda do do programa MapBiomas de de separar o que é o que é queimada em floresta e o que é queimada em em áreas consolidadas a gente tem conseguido superar essa dificuldade outra coisa que a gente tem com desafio né é a compatibilização dos nossos regimes de trabalho com o corpo de bombeiros por exemplo a gente tem nossa carga horária aqui semanalmente né de segunda a sexta de oito às dezessete só que muitas vezes o corpo de bombeiros ele demanda por exemplo de informações sábado e domingo né e aí a gente é uma dificuldade né que a gente tem mas a gente tenta resolver da melhor forma possível inclusive por exemplo entrando no site né no banco de dados pra sábado ou domingo pra fornecer né pros bombeiros não ficarem sem esse dado né pro planejamento deles bom como próximos passos e propostas né a gente vai tentar a gente vai procurar como setor de meteorologia de mudar né a visualização dos nossos boletins né de uma de boletins né que a gente faz em pdf aquela coisa estática pra uma coisa mais dinâmica né como é vista nos sites do cptec do imp do banco de dados do programa de queimadas né que é uma coisa mais com dashboard com mapa com geolocalização enfim a gente está caminhando pra isso e também desenvolver novos produtos relacionados à área queimada né a gente recentemente assinou um memorando de entendimento com o projeto Servir Amazônia né no sentido de criar novos produtos né que possa possam ajudar a gente no planejamento né inclusive categorizar as áreas né e e colocar dados de área queimada né pra cada município aqui a gente tem um exemplo rápido né de como vai funcionar né aqui a gente tem um exemplo aqui do estado do Pará e ele e esse esse produto ele já mostra por exemplo área queimada feita é detectada né pelo sensor do satélite e aqui embaixo né o que o que está queimando por exemplo em áreas de mais serrada né de savana o que está sendo feito como está sendo feito o uso do fogo no caso se é uma limpeza de terreno ou para agricultura e também quais são as queimadas que estão sendo que estão acontecendo dentro de áreas de unidade de conservação né e provocando o desmatamento né que são queimadas associadas ao desmatamento tá a gente tem também a a retomada dos workshops né como nossa nossa meta nossa proposta né e também a nossa retomar as nossas parcerias ou iniciar nossas parcerias com as secretarias municipais de meio ambiente e não somente com as coordenadorias municipais né de defesa civil além da compartilhamento dos dados desses municípios né por exemplo a gente tem conhecimento de que algumas secretarias municipais de meio ambiente elas tem o controle de autorização de queima dos de áreas por exemplo né aí seria um um passo importante pra gente iniciar né pra gente complementar essa atividade de monitoramento de queimadas dentro do estado então é isso gente basicamente foi isso que eu quis apresentar a gente funciona aqui na Loma de Valentina da sede eu vou deixar os contatos aqui né o telefone além dos nossos e-mails tá muito obrigada Saulo nós eu gostaria de até propor a ao comum que que pense nesse formato né esse formato do webinar do seminário online pra gente poder tentar restabelecer esses workshops que são bastante interessantes né a gente tem uma presença bastante expressiva hoje aqui a gente tá com 124 participantes então talvez seja possível promover essa aproximação enquanto enquanto isso né e como é que o pessoal faz pra acionar vocês seja no caso de um efetivo incêndio ou pra fazer essas parcerias pode ser por esse e-mail por esses telefones na verdade a gente funciona muito como o apoio né como eu tinha falado anteriormente né de informações mas assim nada impede por exemplo que o município ele pegue e obtenha os dados dos boletins né de queimadas pro próprio planejamento né a gente atua muito na parte pré pré-combate né ao fogo por exemplo a gente tem uma um contato direto com o corpo de bombeiros né que eles demandam essas informações mais digamos assim mais refinadas pro planejamento deles a gente o núcleo de hidrometeorologia ele só funciona na parte de fornecer esses dados certo houve um questionamento aqui também o Patrick o Patrick Teixeira até mencionou já solicitamos alguns boletins ao núcleo de monitoramento hidrometeorológico e fomos rapidamente atendidos houve um questionamento aqui também a respeito dos dados de queimada que agora não estão mais dentro do INPE foram algumas notícias que circularam ontem e causaram alguma preocupação e eu gostaria de pedir para a Lara e também ao Saulo a Lara tem algumas informações que pode nos passar para esclarecer a todos caso não tenham lido no chat e também ao Saulo em seguida eu passo a palavra caso ele queira esclarecer alguma coisa Lara Bom dia novamente obrigada Maria Olívia então saiu uma realmente a gente teve algumas notícias que deixou todo mundo um pouco impactado mas eu imagino que talvez tenha sido algum equívoco de interpretação de alguma fala de alguém que eu não sei quem foi porque teve o lançamento da plataforma de risco de incêndios ontem ou anteontem e depois vieram essas informações e logo depois enviaram essas reportagens e logo depois saiu uma nota técnica conjunta entre o INC o SACPAN e o ENEMET falando que na verdade foi criado o Sistema Nacional de Meteorologia o SNM foi esse ano não me lembro exatamente a data mas eu passei o link dessa nota aí no chat e que na verdade foi criado esse sistema e ele que tem o objetivo de unificar as informações porque antes a gente conseguia informações em várias fontes então a ideia é a ideia é eu vejo como uma boa ideia que é ter uma informação unificada para o país então depois que eu li essa nota técnica a gente aqui no prévio ficou mais digamos menos apreensivos ou confortáveis porque se for uma coisa de unificar a informação eu acho que ela é válida era só isso mesmo mas todo mundo ficou um pouco apavorado mas eu acho que está sanada a dúvida até onde eu consigo enxergar pelo menos obrigada Obrigada Lara Saulo você gostaria de comentar algo quanto a esse ponto? É eu dei uma olhada nesse eu recebi essa notícia também mas aí mas aí com a nota esclarecer foi esclarecido a questão de monitoramento é assim realmente a gente ficou meio surpreso no primeiro momento mas eu acho que a gente caso aconteça uma mudança efetiva nesse sentido a gente teria no caso de superar essa dificuldade porque como a gente trabalha com o entramento também a gente poderia conseguir os dados de foco diretamente do INPE que não teria problema mas também como alternativa a gente usa os dados da NASA também Certo uma sugestão da Lia Prado que eu também tinha anotado aqui como encaminhamento Lia foi a criação de um de um plantão para prestação dessas informações fora do horário comercial de funcionamento eu acho que a gente pode avançar nisso inclusive dentro da reflexão sobre um comitê né que a gente possa fortalecer o tratamento de tudo isso nesse nesse sentido desculpa pode falar nesse sentido a gente conversando com o Corpo de Bombeiros a gente estava com uma ideia de treinar um brigadista na parte de monitoramento já uma vez que eles tem essa flexibilidade de trabalho de plantão de regime de plantão então eles poderiam ficar cobrindo o trabalho que nós técnicos fazemos durante a semana seria uma alternativa legal tem mais uma tem uma questão aqui de Dom Eliseu mas ela é mais voltada ao primeiro painel solicitando a realização de um curso de brigada para o município de Dom Eliseu ano passado havia uma brigada de incêndio porém hoje não existe mais e se possui termo de cooperação técnica para auxílio de equipamentos para o fortalecimento das brigadas voluntárias eu acho interessante a gente retomar um pouquinho até se a Lara acho que Baderrama já não está aqui como palestrante mas só aquelas canais de contato né Lara que vocês apresentaram que podem ser acionados para enfim retomar para o treinamento né se você pode falar mais um pouquinho sobre isso para fortalecer essa informação claro posso sim qualquer solicitação que vocês tenham para o prévio fogo né a gente sempre orienta os estados que venham pelo coordenador estadual porque tudo a gente tem que fazer junto com eles né porque o prévio fogo é descentralizado né a gente tem a coordenação nacional e as estaduais então o Balderrama acho que mandou o e-mail aí para o contato agora não me lembro acho que é COAP COAP isso eu mandei aqui mesmo ele mandou então essas solicitações podem vir por ali né já coloca no assunto prévio fogo obrigado prévio fogo material de educação ambiental e aí ele já consegue redirecionar certinho para a gente dar a maior celeridade possível né o mais rápido de tudo vai ser o material de educação ambiental porque é só disponibilizar então não tem muito mistério o curso já tem um pouco mais de dificuldade por conta do que o Balderrama falou mesmo né de ter a gente está entrando no período seco então a gente está realmente bastante atarefado e é mais difícil de atender atividade de curso nesse período até porque os cursos que a gente dá eles alguns deles precisam de laboratório de fogo e a gente não vai fazer laboratório de fogo no período de seca porque pode fugir do controle né então também tem período em que a gente pode fazer esses cursos até em função de seca e chuva né ótimo há uma pergunta para o Saulo aqui em Ipichuna do Pará nós já realizamos monitoramento de queimadas porém poderíamos solicitar algum tipo de treinamento ao núcleo de monitoramento para fortalecer nosso trabalho sim com certeza inclusive Ipichuna é um município que sempre já participa nós já fizemos dois workshops né e eles sempre participam né inclusive participam ativamente podem sim a gente pode manter esse contato direto tá eu vou deixar o nosso e-mail aqui no chat aí a gente já pode organizar aqui um formato de trabalho que a gente possa fazer da melhor forma possível não só Ipichuna mas outros municípios a gente pode na medida possível ir atendendo né nesse sentido de monitoramento de queimadas ótimo tá bem muito obrigada Saulo pela sua apresentação aqui como palestrante eu agradeço pela sua participação obrigado a participação também nos que perguntaram nós passamos agora para o painel panorama da queima controlada e a instrução normativa número 8 de 2015 da SEMAS competência para controle e fiscalização procedimento estratégia de atuação com a técnica da SEMAS Juliane Moutinho Marta a Juliane é engenheira agrônoma especialista em gestão ambiental e botânica tropical com mestrado em gestão de recursos naturais e desenvolvimento local técnica da SEMAS desde 2008 no licenciamento ambiental rural atua no PMV Programa Municípios Verdes desde 2003 no fortalecimento da gestão ambiental municipal no âmbito do projeto PMV Fundo Amazônia eu passo a palavra a você Juliane muito obrigada bom dia a todos é um prazer estar aqui dialogando sobre esse tema tão importante e que todos os anos vai chegando esse período agora do verão período da esteada nos causa muita preocupação então a gente fala de fogo de prevenção de fogo mas a gente precisa falar também de alternativas a ele e aí eu vou fazer uma apresentação que eu vou basicamente colocar para vocês e é bom que nós temos uma participação aqui maciça dos municípios e SN08 especificamente ela fala da competência do município para disciplinar essa questão do uso do fogo como prática cultural nas atividades agrocivo-pastoriz e ela não é uma IN de agora ela não é uma normativa de agora mas eu vejo que é um momento muito oportuno uma vez que teve troca de gestores recentemente da gente voltar a falar dessa questão e nos ajudar nesse processo nós estamos aqui em instituições estaduais e municipais também e é interessante a gente abrir esse espaço de diálogo aqui que foi incentivado pelo MPF então eu vou pedir que a Jaqueline compartilhe a tela para a gente iniciar a gente não tem muito tempo para falar é um tema bem é um tema bem profundo tá e a gente não tem a gente não tem muito tempo para falar mas eu eu vou explanar aqui uma geral para vocês de como é que estão como é que está essa problemática das queimadas agora a partir dos focos de tempo de queimada e a gente vai adentrar na na legislação e eu vou falar um pouquinho também de técnicas tá para isso tá bem pouco mesmo porque a parte da técnica ela ela requer um treinamento bem específico pode colocar em tela cheia a apresentação Jaqueline para ficar melhor no modo apresentação Oi Jaqueline eu não sei como vocês estão peraí a gente está ver se pode colocar no modo tela cheia no modo apresentação não tá mas é porque eu tô aqui eu tô com o peraí desculpa é o pdf né eu não sei se vai ser possível eu acho que não tô tentando aqui mas eu acho que eu não consigo porque a Jaqueline Viana apontou aqui que é o botão próximo do percentual não sei se é o botão próximo do percentual do lado direito e e também tem esse seguinte melhorou melhorou um pouquinho melhorou um pouquinho só a tela facilita poxa peraí deixa eu ver se eu aumento a tela aqui mas tá dando pra ver tranquilo tá dando pra ver Juliane é a gente consegue a gente consegue ver sim desculpa Juliane é porque a minha capacidade de auxiliar ela é bastante limitada é porque eu não consegui pelo meu tem o control L também o Mozart o Mozart falou aqui mas tá dando pra ver tá dando pra ver pra mim tá tranquilo tá dando sim tá eu começo falando que essa temática queimadas incêndios e danos que essas práticas essas atividades elas causam não só a fauna a flora ao solo elas causam problemas seríssimos às pessoas principalmente então assim ano passado quem não acompanhou a problemática das queimadas no no bioma pantanal e assim não foi só no pantanal no pantanal é porque foi o mais chocante então grande parte do bioma foi perdido por causa da queima e aí incidiram diversos fatores pra isso acontecer pode passar e aí eu começo só alertando pra essa problemática aí pode colocar a próxima tela esses 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 mapas aqui tá tudo que tá em vermelho tá tanto no mapa a nível a nível de América Latina onde tá o Brasil América do Sul desculpa onde tá o Brasil quanto a nível de parar no mais detalhe tudo que tá vermelho aí é previsão de queimadas para os próximos três dias tá isso é do site do INPE né o programa queimadas do INPE tá isso é acessível o Saulo o colega Saulo falou agora um pouco um pouco disso então olha só nós estamos iniciando o verão amazônico e a gente já tem toda essa previsão de queimadas tá isso eu peguei ontem esses dados que era pra ser o mais perto possível da realidade a gente observa também que os maiores pontos de queimada não é na Amazônia né maior previsão não é na Amazônia mas a gente tem muito foco de calor e muito foco muita previsão de queimada pode passar isso aqui é uma série histórica de queimadas do estado do Pará então a gente observa que depois dos anos aqui de 2003 2004 que foi muito intenso de queimadas acompanhando todo o processo de desmatamento nos altos índices também de desmatamento no bioma nós tivemos altas em 2010 2015 2017 e 2020 2021 ainda está pequeno considerando que nós estamos iniciando o processo da estiagem pode passar focos de queimada no estado do Pará registrados de 1º de janeiro de 2021 até a data de ontem nós temos 1.434 focos registrados pelo site do INPE Santana do Araguaia é a campeã seguida por Santa Maria das Barreiras Paragominas Novo Progresso Dom Eliseu Óbidos Moju Altamira e aí vai tá vamos passar vamos passar então aqui é um registro dos principais focos por bioma cerrado tem mais focos de queimadas de todos os biomas seguido pelo bioma amazônico e aqui tem um percentual de focos nas últimas 24 horas isso aqui são no primeiro quadro dados gerais no segundo já focos nas últimas 48 horas então a gente vê que que a Amazônia ela já aparece em terceiro lugar como focos nas últimas 48 horas diferente do outro que é já é um panorama mais anual pode passar e aí apesar da gente da gente estar com baixo índice no estado do Pará até o presente momento nesse quadro é uma previsão para os próximos meses até dezembro de focos de queimada baseado no que no que tem acontecido nos últimos anos então eu botei aqui em agosto para a gente ver que tem uma média de previsão de focos de queimada agora para agosto de 10.557 uma máxima de 23 mil e uma mínima de 2.782 isso são previsões então assim o pique vai ser agosto setembro e aí já outubro começaria a baixar novembro sobe de novo dezembro começa a chuva desce de novo isso são previsões a gente pode passar isso é só para a gente se alertar do que vem pela frente então é muito bom a gente ter acesso a esses dados para a gente ampliar a consciência da problemática e agir fazer os nossos planejamentos estratégicos tanto a nível regional quanto a nível local e impedir isso ou pelo menos minimizar né essa problemática aí e aí a gente precisa lembrar né passado esse 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 nivelamento aí é desses dados né volta a dizer esses dados eles são públicos e eles são eles são manipulados conforme o interesse ele dá por município dá por estado dá por idioma site do INPE programa queimadas lembrando que existe uma diferença muito grande entre incêndio e queimada tá incêndio é a queima sem controle e queimada é quando se controla pode pode passar e essa queimada ela é autorizada pelo órgão competente a queimada inclusive ela é uma prática utilizada para se combater os incêndios pode passar eu coloquei aqui algumas imagens de danos né que eu registrei em visitas de campo então a gente vê aí o poder destruidor do fogo essa é uma área essa é uma área no município de Paragominas em que o fogo passou o corpo hídrico passou o rio destruiu ponte e queimou todo o outro lado isso aqui foi oriundo de um uma queima um incêndio na verdade né que não teve controle iniciou com fogo de pasto no pasto e ele ele queimou uma grande proporção várias áreas várias fazendas vamos passar isso aqui já foi uma outra área registrada na região de São Félix do Xingu ano passado também visita de campo né nós visitamos a área já por ocasião do do território sustentáveis né como o colega Saulo falou ainda agora o objetivo minimizar né realmente é transformar o território tudo em território que tenha uma produção voltada à sustentabilidade né o secretário está presente o secretário Sérgio está presente é muito preocupado muito atuante no seu município e aqui são cenas realmente de um fogo que começou no pasto isso aqui são cenas da beira da pista e danos causados né morro acima fogo morro acima ninguém segura e a destruição aqui de áreas de app também mostrando aqui nesse nessa foto aqui mais de baixo então assim é bem complicado porque você pode ter até um objetivo né um objetivo de limpeza de pasto né o problema é que ele se ele não é utilizado dentro das técnicas adequadas se perde o controle então inclusive é passível a penalidades a sanções a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso né porque assim existe uma vasta legislação que disciplina a prática da queima controlada a prática do uso do fogo mas como prática cultural quando a gente fala prática cultural é prática de manejo para culturas agrícolas de pastagem e florestal também vamos passar principais problemas do uso do fogo perda da biodiversidade principalmente uma agressão muito forte a fauna e microfauna normalmente quando nas reportagens de queimada a gente observa imagens de animais de grande porte queimado e os de pequeno porte que são extremamente importantes e os de micro porte que são extremamente importantes para garantir toda a a ecologia né o nicho ecológico né os processos ecológicos os serviços ambientais isso ninguém consegue registrar né mas a gente sabe com pesquisas que é um dano enorme né perda de fertilidade no solo o fogo queima ele consegue queimar a camada de 50 centímetros do solo que é a camada fértil que é a camada viva do solo né então tem uma perda de fertilidade monstruosa com isso erosão tira a cobertura do solo erosão coleção atmosférica né que causa danos seríssimos aí a saúde humana principalmente contribuição nas mudanças climáticas e aí lembrando que o Pará ano passado instalou a sua a sua política de mudanças climáticas e que nessa política também tem uma parte que atribui a responsabilidade aos municípios tá então os municípios também precisam fazer as suas políticas de mudança climática a SEMAS vai iniciar todo um processo agora através da diretoria né da diretoria de mudanças climáticas e não não cabe né não cabe num plano estratégico numa política municipal de mudanças climáticas a gente não ter minimamente essa essa consciência e essa atenção para essa essa temática implicação na saúde humana e também a economia né afeta significativamente a economia ano passado nessa nessa visita de campo a São Félix a gente teve oportunidade de conversar com produtores né da cooperativa de cacau de lá e nós escutamos relatos muito tristes e preocupantes de de perda perda da sua da sua roça né como eles chamam da sua roça de cacau então assim é o pasto né quem coloca fogo no pasto por exemplo para limpar o pasto recupera em um ano né é e uma e uma cultura de ciclo longo como é o caso do cacau né que inicia sua produção após os três anos né como é que fica né olha o prejuízo enorme que se tem em relação a isso isso é só um exemplo que nos chamou a atenção é para essa essa questão da economia então pequenos pequenos produtores pequenos agricultores também muito preocupados essa visita em São Terex ano passado ela foi motivada por um pedido do próprio sindicato dos produtores rurais de lá preocupados com a prática preocupados com essa problemática que estava sendo causada no município vamos continuar e aí definição de queima controlada né por algumas instituições aí renomadas mas a gente entre eles Embrapa e Ibama né Embrapa do ponto de vista técnico científico e Ibama do ponto de vista normativo mas a gente precisa saber que a queima controlada ela consiste numa prática de manejar o fogo né e já que ela é uma prática ela precisa ser previamente estabelecida e previamente autorizada é então é ela precisa ela precisa ser verificada é condições climáticas é tipo de solo é fito fito fisiologia é a vegetação a topografia são vários fatores que precisam ser avaliados para se utilizar essa prática do fogo nem sempre é indicada tá ela é uma prática que ela tem vantagens e desvantagens mas não é em toda área que se que é recomendável o uso do fogo como prática cultural tá isso é do ponto de vista agronômico e aí o Ibama né pelo Ibama ele ele coloca que é um fator de produção ele coloca o fogo como fator de produção e manejo de áreas de atividades agrícolas pastoriz e florestais que tem a finalidade de pesquisa científica e tecnológica a ser executada com limites físicos pré-estabelecidos isso isso é a portaria 94 de 98 do Ibama vamos passar e existem várias técnicas gente para uso para para a prática da queima controlada tá eu tenho aqui apenas dois exemplos que é a queima em faixas a favor do ventre contra o ventre não são só essas tem outras que é a queima em leira também que é a queima em leira que é é citada na IN08 que a gente já vai falar tá mas é isso varia a técnica escolhida varia daquelas questões que eu falei para vocês né localização topografia do terreno condições climáticas tipo de vegetação até a infraestrutura que se tem no local né se tem equipe treinada para fazer isso se não tem equipe treinada então equipamentos também né a necessidade de equipamentos e ferramentas adequadas para a prática né então ela 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 é bem bem subjetiva tá por isso que precisa haver treinamento tanto da equipe que vai autorizar a queima no caso das secretarias municipais de meio ambiente quanto de quem vai receber autorização né para reconhecer essas situações e assim autorizar ou não a prática vamos passar isso aqui é uma imagem da queima em leira que é essa que está na IN018 tem vantagens e desvantagens tá mas uma das vantagens é que ela tem maior controle né quanto menor a leira maior o controle maior a eficiência do controle tá ela ela é uma forma barata de se eliminar resíduos né e ela causa menos dano ao solo tá então é por isso que é essa é a prática de um modo geral mais recomendada né no entanto é pra ver o enleiramento precisa de maquinário né então a a desvantagem digamos assim é que precisa ter mecanização a área ela precisa ser limpa previamente pra ser amontoado os resíduos pra aí sim ser feitos aceiros adequados com todo distanciamento adequado pra aí sim se fazer o uso do fogo né específico das leiras vamos passar e aí entrando na na instrução normativa 08 de outubro de 2015 essa instrução normativa da SEMAS ela não é uma instrução normativa específica pra queima controlada tá específica pra queima controlada tem a 51 de 2010 né essa ela é uma instrução normativa que ela define procedimentos administrativos para limpeza e autorização de supressão de vegetação secundária em estado inicial tá de regeneração fora de reserva legal e fora de APP tá ela ficou ficou conhecida popularmente como a Iene da Juquira né quem trabalha aí com pecuária pecuária bovina sabe bem o que é Juquira né Juquira é o estágio inicial de regeneração da da vegetação no pasto né então é a famosa Iene da Juquira e aí é essa questão da queima controlada ela a atribuição passada do estado para os municípios da queima controlada ela está dentro da Sien tá vamos passar a queima controlada ela está especificamente no capítulo 4 tá é interessante como foi feita essa Iene essa Iene ela foi uma Iene que ela veio a partir de uma demanda tá do próprio setor produtivo ela foi feita no âmbito do comitê gestor do programa municípios verdes da qual esse comitê gestor ele tem várias instituições governamentais não governamentais inclusive IBAMA Ministério Público Federal Estadual não governamentais também entre eles os municípios agora é o fórum que representa os municípios no conselho a Embrapa toda a parte técnica dessa instrução normativa ela foi ela foi estabelecida em conjunto com a Embrapa ou seja toda a parte técnica dela ela tá com essa orientação tá e ela passa pro município dar essa autorização de limpeza de pasto e da queima controlada tá antes era só o Estado que dava né e era o Estado por quê porque tá previsto no Código Florestal né essa atribuição do Estado de fazer essa esse controle do uso de fogo mediante a queima controlada por isso que a primeira IN que trata de queima controlada que é a 51 ela é de 2010 tá e aí essa já o Estado delegando pro município uma atribuição que seria dele né original originariamente só que pra isso o município ele também precisa se preparar internamente né precisa preparar sua equipe precisa treinar capacitar e a gente tá falando desde o início aqui de todo um processo de comunicação de educação ambiental de parceria né através das outras instituições aqui que já falaram porque é uma é uma atribuição bastante árdua pra ficar é apenas sobre a responsabilidade das secretarias municipais de meio ambiente eu penso isso né então cada um precisa fazer a sua parte nesse processo e eu destaquei esse capítulo quarto que trata da da queima controlada dentro do S&M ele é um capítulo bem curtinho tá que ele fala um básico destaquei aqui o artigo 11 e o artigo 12 né ele fala ele fala basicamente que tem que ser solicitado tá o produtor ele tem que solicitar a atividade ela tem que ser previamente autorizada pelo órgão ambiental ele adota a queima controlada como como prática que vem depois dessa limpeza de pasto porque assim porque que ela tá ligada a essa a S&M de limpeza de pasto digamos assim porque vai haver o corte da vegetação vai haver a substituição da vegetação você faz o que com aquela vegetação né ou se incorpora no solo dependendo do tipo do tipo da característica da vegetação que tem lá né ou se incorpora no solo através de maquinário ou se queima né então quem não é que áreas que não são mecanizadas ou que não é possível mecanizar a prática é o fogo pra eliminar esse resíduo que vem dessa supressão por isso que uma atividade ela tá ligada a outra atividade e ela diz que é a autorização ela pode ser dada em anexo a própria autorização de supressão né a própria autorização de limpeza de pasto que muitos municípios no estado do Pará já fazem isso desde essa época de 2015 tá e mesmo que seja dado a autorização é independ anterior à prática da queima ela pode ser solicitada depois né então primeiro primeiro dá uma e depois dá outra no caso da queima controlada é basicamente isso pode passar ela ressalta também esse capítulo 4 ele ressalta algumas condicionantes mínimas que tá no anexo 4 também vale a pena dar uma olhada lá que fala de questões técnicas né que elas vêm sendo ressaltadas não só nessa instrução normativa mas na própria IN51 que ela remete ao decreto estadual 2661 de 98 também a própria portaria do IBAMA então são especificações que devem ser seguidas tipo fazer aceiros largura do aceiro essas larguras do aceiro para quem não sabe é uma faixa isenta de vegetação né que fica limpa que é exatamente para dar segurança impediu passar o fogo de uma área para outra porque o fogo para se propagar ele precisa de elemento combustível e o elemento combustível é a vegetação também precisa né o elemento combustível vegetação então se não tem vegetação não vai tocar fogo tá só que essa largura de aceiros ela varia de acordo com com o local né onde ele se encontra fala de comunicação dos confrontantes fala de providenciar acompanhamento e técnicas pessoal treinado técnicas adequadas né e ele fala também aonde tem que ser vedado o uso de fogo ele fala de 15 metros em linha de distribuição ele fala de 100 metros de subestação 25 metros de estações de comunicação 2 mil metros de aeródromos 50 metros de unidade de conservação o colega ainda agora falou muito de unidade de conservação 15 metros de rodovias não é isso que a gente vê na prática a gente vê o uso do fogo na beira de rodovias porque não é tomado esses cuidados necessários e mil metros de núcleos urbanos essa Iene não fala isso mas tem uma outra uma outra uma outra legislação complementar que ela fala que desde 2003 tem que só pode ser usado o fogo né uma distância de mil metros de núcleos urbanos independente do tamanho desse núcleo urbano então vamos passando e aí procedimentos normativos de análise técnica eu ressaltei né esse meio que um passo a passo que a gente precisa que os municípios precisariam adotar a primeira coisa que o município precisa fazer na verdade é regulamentar normativa própria normativa local a prática da queima controlada né então assim já que ela já que o fogo tá aí né já que o fogo existe já que a prática existe vamos disciplinar e vamos 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 normatizar né existem como eu falei pra vocês uma série de normativas que elas existem para para disciplinar né esse uso desse fogo para para dar validade a essa prática desde que seguido as recomendações e os devidos cuidados assim como tem sanções também né para 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 impedir o uso indiscriminado né e aí eu cito a lei de crimes ambientais e o próprio código penal brasileiro né de 40 da década de 40 mas que ele já fala do fogo do uso do fogo como crime ele já coloca como crime lá então basicamente gente o o interessado precisa se manifestar ao órgão ambiental e apresentar documentação própria né os órgãos ambientais já tem formulários né pedindo essa documentação títulos de propriedade autorização de desmatamento essa autorização de desmatamento no caso pode ser a própria autorização de limpeza de pasto né vegetação secundária e o plano de queima controlada né a solicitação de queima controlada é um documento firmado pelo interessado no emprego de uso do fogo mediante a qual da ciência ao órgão competente que cumpriu os requisitos e exigências prevista na legislação que ele está ciente né das obrigações dele e que ele ele solicita autorização para fazer dentro daquela daquela prática estabelecida pode passar já está acabando o meu tempo mas são algumas coisas importantes que a gente precisa falar uma vez que os municípios estão aqui né para eles entenderem algumas coisas que são importantes para disciplinar esse procedimento a nível local a vistoria ela é ela é obrigatória ela é super importante quem fala isso é a IN51 de 2010 é uma normativa do estado mas é uma normativa geral e ela está em vigência ela fala da vistoria em algumas situações né que contenham resto de exploração florestal em áreas em áreas limítrofes especial de áreas de proteção dentro de unidade dentro de limites de unidade de conservação em áreas acima de 75 hectares em áreas que têm espécies protegidas ou ameaçada de extinção artigo 7 da IN51 ela fala que é obrigatório nessas situações aqui a vistoria e na prática é a gente observa em campo o quanto que é importante a gente ver como está aquela situação é como o processo de licenciamento é como qualquer processo de licenciamento no plano no PCA está de uma forma na prática pode estar de outra totalmente diferente então pelo menos no início é bem interessante até a equipe pegando prática é bem interessante fazer historias pode passar preenchimento de plano de queima também esse é um documento importante que nesse nesse documento vão informações a respeito do local a respeito da vegetação de como é que funciona como é a equipe largura de aceiro qual é a técnica que ele vai utilizar qual é o período que ele vai fazer qual é as ações emergenciais que ele está providenciando para o caso de acidente e ela é disciplinada pelo decreto 2661 de 98 e ele ele passa ele diz que é um documento obrigatório para o órgão ambiental integrante do CISNAMA então nesse caso os municípios fazem parte vamos passar está concessão de autorização também tudo dentro dessa dessa normativa 2661 eu estou citando ela aqui e isso que eu estou falando gente ela não está dentro da IN08 mas são etapas importantes a serem seguidas quando vocês forem quando vocês gestores secretários municipais forem implementar isso no seu município então eu estou citando sempre ela porque é bom lembrar que a metodologia existe que a regulamentação existe e que precisa ser levada em consideração são normas normas gerais esse é um decreto federal então ele fala ele fala que a autorização da queima controlada será emitida com finalidade específica então assim ou é fins científicos ou é fins de prática cultural de eliminação de resíduos lembrando que o fogo também se usa para impedir incêndios também então tem que ter objetivo específico tem que ter um compromisso formal tem que ter um documento falando da legalidade falando das penalidades caso seja feita alguma infração falando também da informar os confrontantes também o entorno precisa saber que vai ser feita aquela prática por questão de segurança também precisa concordar os confrontantes precisam concordar a respeito disso e a questão da orientação técnica todinha também precisa acontecer falando agora para vocês peculiaridades locais horário dias condições climáticas tudo isso precisa ser observado no plano precisa ser determinado no plano e precisa estar na autorização então a autorização ela é específica para aquela ação não é uma autorização adiaterno é uma autorização para ser feita aquela prática de queima controlada em tal local e aí se fala a área que vai ser feita o tamanho da área quem é o responsável qual é a prática que vai ser utilizada quais são as condições de segurança autorização dos confrontantes tudo isso está estabelecido nessa autorização no documento de autorização do mesmo jeito como é dada uma licença vamos passar está acabando gente mais uma vez as exigências da documentação apresentação do requerimento comprovante de propriedade a justa posse cópia de autorização do desmatamento quando exigida documentação de comunicação da queima controlada e plano de queima controlada é basicamente isso que o produtor rural precisa apresentar para solicitar a sua queima controlada ah pode haver mais coisa se o município quiser se resguardar mais pode exigir mais coisa pode claro que pode mas isso aí é o mínimo necessário e exigido pelas normas gerais vamos passar o que se observar na área para tomada de decisão antes de antes de decidir por essa prática e essa o que se deve observar na área é um alerta não só para quem solicita mas para quem vai autorizar ou seja para técnicos das secretarias municipais de meio ambiente é o técnico que vai analisar os processos e vai vai verificar se ele está cumprindo as normas estabelecidas então o técnico precisa conhecer todas as normas vigentes precisa conhecer também as práticas e precisa conhecer se essa se está se enquadrando tudo nesse quebra grande quebra cabeça mas basicamente deve ser observado a topografia do terreno umidade ventos predominantes temperatura atmosférica quantidade de distribuição de material matérias vegetais características da vizinhança núcleos urbanos escolas redes unidades de conservação culturas nesse caso culturas são culturas agronômicas então culturas de ciclo longo culturas de ciclo curto culturas de ciclo curto exemplo grãos de modo geral culturas de ciclo longo dendê cacau açaí frutíferas de modo geral isso tudo são culturas para não acontecer aquele problema que eu falei ainda agora para vocês que a gente observou nas comunidades lá de pequenos produtores lá de cacau em São Félix indústrias aeroportos portos de combustíveis entre outros rodovias estradas entre outros onde tem isso nessas normativas que eu falei para vocês são fatores específicos também do local que também precisa ser observado altura da vegetação gente a gente acha que a altura da vegetação influencia influencia o tipo de material influencia influencia tem material mais lenhoso que ele queima com muita mais dificuldade do que um material menos lenhoso horário que vai ser utilizado o fogo período do ano que vai ser utilizado o fogo são muitas informações que elas precisam ser observadas pode passar e aí foi lançado agora dia 28 de junho um decreto um decreto federal 10.735 agora de junho de 21 de 2021 que ele fala da proibição do uso do fogo como queima controlada como prática de queima controlada num período de 120 dias que é o período da estiagem ano passado teve essa grande problemática de queimada lá sobretudo no bioma pantanal e aí como uma forma já de se resguardar o governo federal lançou esse decreto é bem recente só que ele fala no que ficam suspensas fica suspensa a permissão do emprego do fogo de que trata o decreto 2661 que é o que eu falei agora para vocês 98 que ele disciplina toda a questão da queima controlada ele só não se aplica nas seguintes hipóteses e aí ele cita todas as hipóteses aqui que não se aplica esse decreto ou seja em que a queima controlada não está proibida nas práticas de preservação de prevenção e combate ao incêndio a incêndios então quando quando se tem um incêndio já já instalado então se usa a prática do contra-fogo então nesses casos é permitido o uso do fogo práticas agrícolas de subsistência executadas por populações tradicionais e indígenas atividades de pesquisa científicas e tecnológicas como controle fitossanitário muitas vezes se usa o fogo para controlar uma praga chamada cigarrinha de pastagem então se utiliza o fogo como forma de controle fitossanitário ou seja para acabar com a praga queimas controladas em áreas em áreas não localizadas no bioma Amazônia e Pantanal ou seja os outros biomas está permitido o uso do fogo imprescindíveis à realização de práticas agrícolas e desde que sejam previamente autorizadas pelo órgão ambiental estadual ou distrital nos termos do decreto 2661 de 98 então assim a gente observa que na prática pouca coisa muda pouca coisa muda então assim os cuidados eles precisam sim acontecer então assim está utilizado como prática agrícola principalmente nos povos tradicionais de subsistência está autorizado para controle fitossanitário ele está autorizado para pesquisa mas precisa-se ter todos os cuidados necessários aí e enquadrar bem dentro dessas situações aqui vamos passar e lembrando que pode passar para a última já o fogo ele nunca é a melhor alternativa para as práticas para as práticas produtivas quando se pensa em produção quando se fala de pesquisa quando se fala de contra-fogo é uma outra situação mas quando a gente fala em produção ela não é a única alternativa ou a melhor alternativa ela é uma alternativa ela é uma alternativa que ela tem vantagens e desvantagens sendo que as desvantagens elas são enormes e eles são danos causados para toda uma comunidade não é só um afetado é todo um coletivo inclusive esse coletivo de populações que não são não estão na zona rural e que ela envolve comprometimento e recursos de várias outras instituições problemas de queimadas de incêndios eles vão mobilizar recursos da saúde por exemplo não é só ligado às secretarias de meio ambiente então assim todo mundo precisa estar alerta e precisa estar trabalhando alternativa para isso precisa estar unido para combater essa prática e assim tem práticas agrícolas como gradagem como adubação como técnicas de conservação no solo a mecanização de um modo geral elas são práticas alternativas ao uso do fogo para a agricultura como prática cultural e elas prejudicam significativamente toda essa questão toda essa luta que a gente está de combate a mudanças climáticas vamos ter no final do ano novamente uma cópia que trata de mudanças climáticas já estamos sofrendo os efeitos e as queimadas elas contribuem significativamente para o aquecimento global vamos próxima muito obrigado pela atenção de vocês tem aí os nossos contatos e a gente pode continuar conversando e estou aberta também para as perguntas desculpem gente eu passei um pouquinho do horário mas como eu falei para vocês é muita coisa para falar em 20 minutos muito obrigada Jaqueline eu acho que como a gente tinha mencionado e conversado anteriormente acho que esse é um momento da gente fazer até esse contato inicial para que as secretarias municipais de meio ambiente possam ter o acesso a você e a gente possa até avançar em outras atividades de capacitação outras atividades específicas até mais técnicas para que a gente possa ter esse contato e passar todo esse conhecimento eu vou mencionar aqui para você algumas questões que foram apresentadas você consegue acompanhar pelo chat também o pessoal de Oriximiná o Hudson mencionou as nossas autorizações para limpeza de área degradada capoeira são emitidas sem uso de fogo todos os municípios paraenses tem em sua secretaria de agricultura máquinas e implementos agrícolas para fazerem a mecanização não entendemos porque ainda existe a queima controlada essa prática não cabe mais nos dias atuais e com todos os problemas ambientais que temos pergunto se não existe ainda a discussão para que se acabe proíba de vez essa prática tão danosa ao solo e ao meio ambiente o Saulo já até apresentou aqui algumas informações né mas é uma é uma reflexão que a gente acabou tendo também ali quando a gente fez aquela primeira reunião e se vocês puderem comentar para a gente poder tocar essa questão então a gente também entende isso o que a gente é tão danosa e é tão perigosa que por isso que precisa ser alertado de todos esses cuidados que precisam precisa se ter para a utilização do fogo as políticas eu penso que as políticas elas precisam ser cada vez mais integradas as políticas públicas elas têm que ser integradas e aí assim ele citou a Secretaria de Agricultura sim todo município tem sua Secretaria de Agricultura que pode pode e deve fazer um programa né se os municípios entenderem que não é uma prática interessante para o local eu penso em fazer planejamentos estratégicos envolvendo os diversos órgãos envolvendo as diversas políticas para se eliminar sim essa prática porque não tá envolvendo Secretaria de Agricultura Secretaria de Educação Secretaria de Comunicação Secretaria de Saúde eu não vejo na verdade Secretaria de Produção eu não vejo na verdade uma Secretaria que não esteja que não não faça parte de um plano estratégico para mudar esses paradigmas tá isso é o caminho ideal tá no entanto precisa ser informado que existe sim a prática e que ela acontece se ela é tipo assim tapar o sol com a peneira né então existe o ideal e existe o aceitável o que que se pode fazer agora tá e aí coube a mim neste momento apresentar para vocês o que é aceitável e a forma como é aceitável tá a decisão local sempre é soberana e sempre deve ser para o benefício para a preservação a conservação do bem comum sempre gostaria de comentar Saulo Lara Balderrama pois é eu tava até respondendo ao o Rubis o Rubis cadê a Rubis que eu achei muito interessante eu não particularmente eu não sabia que já existia alguma secretaria que já incentivava esse tipo de técnica de limpeza de área degradada sem o uso do fogo mas assim na prática das campanhas de campo que a gente faz que eu fazia quando eu tava como técnico primeiro que é muito comum a gente ver nas estradas a polícia de fogo nessa época do ano pra limpeza de pastagem terreno e assim às vezes a gente parava pra perguntar pro dono da fazenda da terra lá e assim eles sempre diziam que é a única forma que eles têm assim que é mais viável economicamente que eles falam que o aluguel do trator é caro tem várias justificativas isso aí a gente indo em 2014 quando eu ia pra lá mas aí de lá pra cá de 2014 muita coisa mudou inclusive essas iniciativas que o estado tá fazendo que o governo tá fazendo agora pra incentivar essa cultura mais sustentável mantendo a produtividade e a gente tem uma perspectiva boa pra que essa política se consolide nos próximos anos até pra gente constatar por exemplo a gente verificou aqui no núcleo que se a gente comparar o mês de junho de 2021 com o junho do ano passado a gente verificou uma redução de 14% dos focos de queimadas ainda é uma redução muito tímida do que a gente esperaria mas aí pode ser o primeiro passo pra uma coisa mais consistente ao longo do tempo a gente está acompanhando o mês de julho o ritmo da alcance de queimadas a gente espera se não houver redução mas que o aumento não seja tão expressivo porque realmente queimadas trazem vários riscos não só de ambientais mas de saúde pública também Lara e Balderramas também tem uma reflexão sobre isso gostaria de pedir que vocês falassem por favor dois pontos eu queria comentar o primeiro deles nessa questão de alternativas ao uso do fogo aquele projeto que eu comentei antes o projeto de cooperação internacional com a Itália ele era focado também nessa questão de levar alternativas ao uso do fogo alternativas no manejo da terra pra uso do fogo e vocês estão falando muito dessa questão da pastagem que é um ponto importante pro estado do Pará uma das alternativas que a gente trabalhava era o uso de mucuna preta isso foi muito difundido no Acre pra recuperação de pastagens mas existem uma série de alternativas ao uso do fogo e eu vou dedurar o Boderamas porque ele é dentro do prévio fogo uma das pessoas que mais conhece dessa parte de alternativas ele tem um trabalho muito interessante nessa parte até pela própria formação dele então acho até que ele pode falar um pouco mais sobre isso o outro ponto que eu queria falar é um pouco mais polêmico que é essa questão da gente instituir um fogo zero o não uso do fogo e por que que eu trago isso? por dois motivos principais se a gente pensa numa legislação em nível federal estabelecendo isso é mais complicado ainda porque a gente tem um país muito diverso a gente tem diferentes biomas no Brasil e se por um lado o fogo é extremamente danoso no bioma amazônico ele não ele tem um papel um pouco diferente do cerrado e do pantanal que são biomas que evoluíram com um determinado regime de fogo que não é o regime de grandes incêndios né então em nível federal uma legislação federal que proíbe esse tipo de prática eu acho complicado esse é um ponto em nível federal o outro ponto eu concordo que para o bioma amazônia se pudéssemos eliminar a utilização do fogo nesse manejo agrícola ok seria interessante só que a gente não pode eu gosto muito de uma frase que não é minha mas eu não me lembro de quem é né a gente não deve proibir mas dizer como pode fazer porque o que acontece a gente tem experiências de alguns estados experiências fora do Brasil aonde essa política de fogo zero de proibição de uso de queima controlada ela trouxe muito mais malefícios do que ela trouxe benefícios porque o que acontece talvez isso afete mais o pequeno agricultor porque como o Saulo estava falando às vezes ele não tem o recurso para o maquinário embora existam alternativas ao uso do fogo também de baixo custo mas às vezes o agricultor não conhece ele precisa ser instruído a respeito dessas técnicas e ele precisa ser acompanhado nessa mudança de usar o fogo para não usar o fogo que é o trabalho da extensão rural aí a coisa de interagências né e o que acontece se esse produtor se a gente proíbe que ele use o fogo o que ele vai fazer é colocar fogo escondido e sair correndo dali porque ele precisa uma coisa que é colocar comida na mesa da família dele então ele vai arranjar um caminho então eu sou muito defensora como técnica de que a gente traga para essas pessoas para a legalidade e aí como é que a gente vai trazer essas pessoas para a legalidade né então a gente eu achei excelente isso que a Juliana apresentou dessa descentralização de queima controlada para os municípios é algo que há muito tempo a gente porque um dia lá atrás era o Ibama que dava essa autorização nem imagina é difícil para a Secretaria Estadual de mim imagina o Ibama que é o órgão federal né então quanto mais perto essa autorização tiver do produtor rural melhor é mas é claro o município precisa ser capacitado precisa ter também uma forma de ajudar a orientar o produtor né então assim tecnicamente eu enxergo que alternativas ao uso do fogo é fantástico mas que a gente não pode chegar nunca mais use o fogo porque a gente vai piorar o problema é o que a gente tem visto acontecer em outras em outras experiências desse tipo a gente tem que arrumar um caminho de trazer essas pessoas para a legalidade e se a única alternativa dela é usar o fogo ela vai usar isso com de uma tão respaldada de uma forma tão respaldada que não vai existir a possibilidade daquilo de fugir ao controle e aí aos poucos a gente vai entrando com medidas estruturantes para que ela mude essa forma de produção é exatamente isso é isso que a gente tem observado eu particularmente tenho observado isso como técnica da secretaria eu atuei muito tempo no licenciamento agropecuário e a gente numa época em que os municípios não faziam licenciamento então imagina se o IBAMA não tinha condições imagina o estado então assim está delegado desde 2015 para os municípios agora não é uma prática fácil não é um procedimento fácil pelo contrário precisa precisa de uma formação de uma capacitação e precisa de políticas integradoras então assim tem parceiros tem breve fogo tem as instituições estaduais tem o IBAMA na verdade tem uma série de parceiros que podem auxiliar os municípios nesse processo agora a informação ela é básica muita gente erra por desconhecer e essa informação ela precisa chegar na ponta o fogo ela é uma prática cultural milenar milenar tem muita gente que acha que só é essa forma inclusive tem aquela história da adubação o fogo aduba a cinza do fogo aduba na verdade ela tem a cinza ela tem um fator de adubação temporário o desgaste do solo a problemática ela vem dois anos depois na degradação do solo então assim precisa ser ordenado a informação ela precisa ser chegada na ponta ela precisa ser chegada da forma adequada da forma correta e precisam ser apresentadas alternativas o fogo não é a única alternativa não é a melhor pode não ser a melhor mas ela existe ela é aceitável dentro dos parâmetros técnicos e dos controles estabelecidos por diversas instituições de pesquisa que tem competência para estar falando sobre isso eu também não sou a favor de tapar o sol com a peneira eu sou a favor da gente encarar a realidade e trabalhar trabalhar para ordenar para ordenar esse tipo de situação tem uma pergunta aqui da Ritna Santos ela dentro desse contexto ela pergunta no meio rural onde os moradores usam fogo como agente de limpeza o que fazer que orientações devemos dar sou Ritna Gabriela faço parte da educação ambiental da secretaria municipal de breves que casa bastante com com o que vocês estão pontuando como vocês acham que os municípios podem atuar nessa orientação nessa educação ambiental enfim para que a gente consiga ter esse uso controlado eu acho que o primeiro passo é encarar é identificar é encarar que existe sim que é uma prática sim é identificar quem são quem são os agentes que mais utilizam a prática do fogo é fazer campanhas específicas regulamentar a nível local chamar as partes para conversar e definir os seus papéis então isso não é essa competência da secretaria de meio ambiente se todos quem pode quem pode deve puxar isso é a secretaria municipal de meio ambiente mas ela não é o único ator chave então óbvio que a linguagem a ser a ser utilizada como pequeno agricultor vai ser totalmente diferente do médio do grande produtor né outra coisa alguém falou aqui que eu não sei onde foi acho que foi até Iami sobre prática do fogo em beira de estrada né então assim não é só o agricultor não é só o setor produtivo que utiliza né a gente vê muito em áreas urbanas né você faz a limpeza do quintal faz aquele amontoadinho de folha e taca ali taca ali fogo ali naquele amontoadinho de folha então assim identificar todos esses agentes como que acontece e fazer a sua programação educação sempre informação sempre eu penso até de de outras outros programas de incentivo das outras práticas óbvio que um pequeno produtor ele não tem acesso a mecanização né mas o poder público pode pode auxiliar nesse processo e aos poucos vai mudando a realidade mas assim primeiro passo em cara regulamenta né normatiza os procedimentos chama todo mundo para conversar e e vambora trabalhar junto eu não consigo ver outra outra saída ótimo tem uma pergunta bem pragmática aqui Juliane como podemos fazer para atualizar o usuário da plataforma do LDI como houve mudança do quadro técnico no nosso município é preciso atualizar conforme o quadro de técnicos atual sim sim então eu vou pedir que você me passe um e-mail depois que aí eu vou te explicar todo o passo a passo a gente está mandando para os municípios essas informações já tem alguns meses junto com a Jaqueline né também e já a gente já tem alguns municípios que já atualizaram também seus técnicos e a LDI é super importante a gente acessar mas me passa um e-mail que eu te falo eu passo a passo depois tá bom Juliane o pessoal eu pedi para você colocar de novo o seu contato se você puder colocar no chat para poder para poderem descrever eu vou passar desde já eu acho que a gente pode continuar com as demais perguntas que estão aqui tem outras perguntas que haviam sido formuladas mas a gente tem uma última apresentação né que vai ser feita pela Jaqueline é e a Jaqueline é a gente colocou para ela um painel do programa municípios verdes estratégia de controle de queimadas experiência de paragominas e hoje ela é diretora geral do núcleo executor do PMV da SEMAS a Jaqueline de Carvalho Peçanha então ela ela é advogada e administradora especialista em direito sanitário e atua como secretária municipal de meio ambiente secretária municipal de assuntos jurídicos em Paragominas e aí eu acho interessante ela fazer essa apresentação de fechamento eu acho que aí ela vai poder contribuir com a sua experiência a sua reflexão e também divulgando o programa municípios verdes aproveitando aqui a participação das secretarias de meio ambiente a gente pode continuar conversando mas eu acho que ela também por conta da atuação nas queimadas vai poder contribuir para a reflexão que a gente está fazendo então as outras perguntas a gente traz depois da apresentação da Jaqueline Jaqueline eu passo a palavra a você muito obrigada eu gostaria de agradecer o convite feito a mim e assim quem fala por último tem 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 duas questões tem uma vantagem que vê todo esse corpo técnico altamente especializado falar então a gente absorve todas essas informações e tem um lado ruim que a gente repensa como é que a gente vai fazer como última fala fazer todo mundo continuar engajado eu queria pedir licença para vocês eu fiz uma apresentação tudo mas assim eu não poderia perder a oportunidade da gente continuar debatendo na presença de pessoas tão capacitadas que a gente está tendo nem sempre essa oportunidade de reunir todo mundo então e fazer algumas reflexões conjuntas para a gente amarrar isso e aí eu com base na na minha experiência como secretária de meio ambiente de Paragominas eu passei um momento muito traumático no município que foi aquele grande incêndio do ano de 2015 que o município sofreu e onde na minha responsabilidade enquanto secretária foram queimados cerca de 180 mil hectares de área só em Paragominas só para vocês entenderem o que isso significa para Paragominas gente nesse ano foi queimado o mesmo quantitativo do desmatamento acumulado de 2003 para cá no município então foi o mesmo quantitativo em um ano a gente queimou um acumulado de 2003 esses 180 mil hectares então o fogo hoje é uma das maiores preocupações sem sombras de dúvida que nós temos em todo o estado né na região nordeste do Pará a gente tem uma característica climática que a gente nós possuímos ali no arco do desmatamento não só na região nordeste o Saulo que é um especialista aí prazer te conhecer Saulo não te conhecia e fiquei encantada em saber que a gente tem uma pessoa de um gabarito desse dentro da SEMAS né tô entrando gente dentro do quadro da SEMAS apenas uma semana que eu tô no estado né então ainda não conheci todas as pessoas mas é é muito é muito boa a gente saber disso né então esse arco do desmatamento nós temos uma área de natural savanização né eu estive conversando com técnicos tenho contato com muitas instituições e essa é uma área que há mais de 200 mil anos tem uma dinâmica muito grande ali nessa zona de savanização então ora a avança a hora recua mas é uma área de savanização ou seja é uma área que já possui uma característica propícia né é para incêndios né então nós passamos por isso na região né nesse grande incêndio de 2015 e assim hoje vendo essas apresentações eu vejo o quanto nós precisamos avançar é nessa fala da Lara de de é eu anotei aqui o termo para eu não esquecer é essa essa inter é é é institucionalização tá é o Estado ele hoje possui uma através do programa municípios verdes hoje que eu sou a diretora geral assumi cargo de diretoria geral é há muitos anos já tem atuado é nessa questão da do fortalecimento da gestão ambiental né no Estado do Pará e o Estado do Pará sem sombra de dúvidas eu eu tenho uma forte relação com outros estados forte relação com outros estados também outros projetos e eu vejo o quanto as instituições aí a gente coloca Estado Município os órgãos os sindicatos o quanto o Estado do Pará é evoluído nesse aspecto né vide aí essa questão da experiência do CAR né que é uma das metas também do PMV que é a elaboração validação dos cadastros ambientais rurais no Estado né e esse fortalecimento da gestão ambiental municipal mas o que precisa ser feito realmente é uma grande articulação porque quando você vê a experiência da Lara e também do Antônio do Balderrama você vê assim não tem não tem 10 Laras não tem 20 Laras só tem uma Lara só tem um Balderrama então o que a gente precisa fazer a gente precisa potencializar esse conhecimento que está dentro do IBAMA o IBAMA obviamente ele tem uma atuação limitada né legalmente obviamente mas o conhecimento ele não ele não ele não obedece fronteiras conhecimento ele 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 não está restrito pela lei complementar 140 né da mesma forma quando você pega a equipe técnica da SEMAS toda a experiência que a Secretaria de Meio Ambiente tem no relacionamento com os municípios todos esses profissionais essa massa cinzenta que já existe essa camada de experiência precisa haver uma forma de a gente condensar essas interlocuções olha só uma colocação que foi feita agora há pouco a respeito do município que colocou que não deveria haver a queima mais que ela é extremamente danosa para o meio ambiente e para o solo e etc aí quando você vê a colocação da larva quando você vê a colocação da Juliane a gente entende que o problema é muito mais complexo ele não tem só um lado né ele é multissetorial e ele exige várias competências para você só para você falar de fogo a gente exige várias competências então não é um problema simples então precisa haver esse fortalecimento essa questão da criação dos comitês eu acho que é um caminho um fio condutor fortalecedor para as gestões municipais mas os gestores aí de meio ambiente principalmente os novos eu queria falar para eles que assim eu me solidarizo com o cargo que vocês estão assumindo agora esse ano né e eu sei da dificuldade que é você assumir assim principalmente os novatos que estão assumindo as secretarias de meio ambiente pela primeira vez eu sei da dificuldade que é isso né mas é preciso com essa experiência que a gente tem de gestão no estado eu entendi que a secretaria de meio ambiente ela não pode assumir sozinha essa responsabilidade por exemplo foi um erro eu acho que foi um erro clássico que aconteceu no estado dessa cisão mental de falta de interlocução por exemplo entre a secretaria de meio ambiente e a secretaria de agricultura por exemplo né então essa questão do fogo a secretaria de agricultura ela atua com outro olhar bem 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 diferente né da secretaria de meio ambiente junto às comunidades rurais tem projetos né então essa questão dessa agricultura sem fogo o momento de você talvez trabalhar um mutirão regional ali de otimização de maquinário tratar isso a nível de comunidades rurais né porque de fato o pequeno agricultor ele ele é uma agricultura de subsistência ele não tem essa alternativa muitas vezes né ou não enxerga sozinho sozinho é muito complicado tudo né então você tem que criar políticas públicas que você insira aquela necessidade pra que ele veja a luz no fundo do túnel da forma que é apresentado o problema pra ele hoje ele não enxerga isso né então tem que haver multiparticipantes o estado nessa questão do comitê estadual é uma é muito interessante esse debate mas eu vou mais além dele o Saulo que é um especialista e pode até me ajudar se eu cometer uma 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 impropriedade técnica mas o estado do Pará ele é muito grande e a a forma de ocupação a produção ela é também é diferente né e a característica ambiental disso aí também é diferente né então na minha visão deve haver uma interiorização desses comitês que não que não fosse municipais mas pelo menos regionais com a participação dos municípios daquela região que possui características de ocupação características produtivas e até características climáticas mesmo e as pessoas elas acham que a Amazônia em termos de clima é uma coisa só né e a gente que anda pelo estado sabe que tem diferença né disso e então é preciso pensar isso em níveis regionais com a participação ativa dos prefeitos municipais tá não só o secretário de meio ambiente muitas vezes o secretário de meio ambiente ele tem aquela tem a visão da área dele né mas o prefeito a secretaria de agricultura secretaria de meio ambiente quando a Lara coloca a secretaria de saúde com plena razão né a secretaria de saúde que vai vai analisar o aspecto sanitário mesmo eu que sou especialista na área sei como que isso atinge a população eu tenho impacto na gestão municipal se eu tenho um incêndio de grandes proporções para as pessoas para os velhos para as crianças para as pessoas para os idosos né desculpa para as pessoas asmáticas doenças respiratórias gravíssimas que vem né então o que que acontece a gente precisa amadurecer esse debate e pensar mesmo numa grande colaboração de agentes olha só mais um parêntese aberto vocês me desculpem assim a descargação de pensamento mas é porque eu tô tentando assim achei muito rico o debate então assim até apenas a minha apresentação acho que iria restringir fazer um fechamento pobre em decorrência da tanta informação qualificada que teve aqui Marabá aqui eu pontuei que Marabá tem experiência né na tem arranjo institucional local né dentro do município essa questão de combate ao fogo então assim a gente também tem municípios em níveis diferentes disso né então é preciso potencializar isso organizar fazer arranjos institucionais para que a gente consiga fazer essa potencialização porque Maria Olívia eu aí pensando pelo Ministério Público Federal você vê que tem tem MPF Paragominas temos em Marabá temos em outras regiões né que pode também estar articulando isso e junto também chamar o Ministério Público do Estado para fazer uma grande articulação eu não vejo solução de incêndio de controle e combate a incêndio na Amazônia apenas pela atuação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará isoladamente em que pese a brilhante atuação do prévio fogo eu não vejo sucesso na atuação do prévio fogo de forma isolada e não vejo nenhum município sanar esse problema sozinho tá o que precisa ser feito é realmente fazer essas pontes essas conexões através desses comitês que eu acho que é o jeito mais participativo que tem e cada ente participativo ele ter a sua responsabilidade a sua corresponsabilidade com base na complexidade do tema eu também eu digo e também foi experiência negativa que eu tive frente à Secretaria de Meio Ambiente mas que a gente usa como como pontos positivos como experiência nem todo produtor rural ele é ele é deve ser sacrificado da forma que é porque nós tivemos produtores e a gente assim o fortalecimento da gestão ambiental local ele traz um relacionamento aprofundado entre a Secretaria de Meio Ambiente e o público alvo dela de uma forma geral então aquele produtor que tem o relacionamento tem a licença ambiental renova a licença tem todo aquele relacionamento com a Secretaria você passa a conhecer de perto a problemática dinâmica da propriedade isso aí também traz um amadurecimento muito grande na gestão então a gente recebia produtores com licenças consolidadas com trabalho sério um relacionamento aprofundado na Secretaria praticamente infartando de desespero por quê? porque era um incêndio incontrolável que caminhou quilômetros e quilômetros originário de vários focos potencializado pelas questões climáticas atípicas que 2015 trouxe e a gente sabe que foi favorável todo o cenário que já é ruim na época do verão piorou climaticamente neste ano e aí o que aconteceu foi uma grande tragédia e na época para poder regulamentar de alguma forma isso sem essas conexões todas das instituições realmente eu cheguei a conversar com o Ibama mas o Ibama estava na área federal também pegando fogo para tudo quanto é lado não tinha o que fazer o corpo de bombeiros também mas também não tinha o que fazer e aí o que a gente vai pensando que realmente a chuva é o grande momento de se articular é o grande momento de se planejar e este planejamento Maria Oliva ele tem que transpassar gestões ele precisa transpassar gestões porque um gestor novo que entra ele não consegue saber tudo ele não entende tudo a equipe dele é nova ele tem todo o direito de montar uma nova equipe e até essa equipe se empoderar disso mas o incêndio ele não obedece também isso ele não obedece gestão desmatamento não obedece gestão incêndio não obedece gestão existem princípios que precisam ser solidificados no estado do Pará para que ele perpasse essas mudanças e aí que essas mudanças de gestão essas mudanças de gestores ambientais de gestores da Secretaria de Agricultura que esses grandes princípios essas grandes ações elas prevaleçam né existem entes também em todo o estado do Pará extremamente atuantes por exemplo sindicatos rurais os sindicatos rurais eles são atores extremamente importantes da sociedade civil organizada que precisam vir para dentro desse debate né os sindicatos os trabalhadores rurais estão ligados aos pequenos muitas vezes o pequeno produtor tem muito relacionamento com esses sindicatos né essas comunidades já pré-estabelecidas né comunidades indígenas aqui em Paragominas é aqui em Paragominas eu não estou em Paragominas me desculpe mas em Paragominas a gente tem uma grande terra indígena né nós temos assentamentos rurais do INCRA assentamentos do INCRA e essas regiões elas impactam porque tem o uso do fogo né e elas são impactadas também pelo fogo a terra indígena várias vezes todos os anos ela tem regiões que ela sofre incêndio e a gente sabe que essa floresta ainda que úmida constituída nessa região de transição quando ela sofre o incêndio e ela se restabelece ela se restabelece nessa condição atual que nós temos então é uma floresta menos resiliente ao fogo ela é uma floresta mais adequada ao tipo climático que ela está regenerando então agora a gente está nessa área nessa zona de mudança não vai vir uma floresta extremamente úmida vai vir uma floresta mais potência sofrer incêndio né então todo esse arranjo toda essa organização ela precisa ser pensada é preciso ser pensado é preciso estapolar é a esfera dos secretários municipais que hoje eu tenho tranquilidade em dizer que ainda que com os novos colegas que estão entrando ainda me sinto uma vez secretária a gente sempre se sente né nessa condição então é mas os 144 municípios Maria Olívia do Estado do Pará ainda com novos secretários existe um DNA de fortalecimento da gestão ambiental muito em decorrência também da atuação do programa municípios verdes né que ficou e aí a gente não pode perder isso né o NPMV ele tem ações ainda até o ano que vem a gente vai estar lançando o sistema de licenciamento ambiental municipal que a gente espera que tenha o máximo de adesão dos municípios porque é o que? é uma ferramenta que vai ser lançada para facilitar o dia a dia da secretária no licenciamento ambiental municipal né é um sistema que é da competência exclusiva daquele município ele que vai controlar quem vai usar quem vai acessar o Estado não vai não vai enxergar absolutamente nada disso é o município é uma ferramenta para auxiliar o município nessa gestão né e também para poder vir mais uma camada de auxílio para esses municípios para ele conseguir fazer esses outros arranjos mas precisa extrapolar a secretaria de meio ambiente porque o gestor maior daquele município precisa ser empoderado muitas vezes não chega para ele da forma que deveria chegar porque um gestor hoje um prefeito hoje a gente sabe que só a gente está em um período pandemia né e aí a preocupação maior é saúde daqui a pouco está voltando nas aulas o prefeito tem a camada de educação que é pesadíssimo um gestor né colocar essa máquina para poder girar e vem uma série de outras demandas que ele não tem condições quer dizer a priorização é muito complexa mas essa caixa precisa ser colocada dentro do gabinete do prefeito como prioritária integrado entre as secretarias para que para que ele pense no município dele no território dele como um território que ninguém quer fogo além do necessário que é o que foi colocado aí para a Juliane quando preciso né mas um fogo é extremamente danoso para a propriedade uma propriedade produtiva que tem lá a sua área licenciada de produção e tem uma área de PT queimada tem cerca queimada tem pastagem queimada tem plantação queimada é muito complicado isso né aí você vê a área de cacau queimada que é uma cultura de ciclo longo né Juliana que você falou aí então você imagina uma área de cacau queimada uma pastagem Juliana colocou muito bem ela recupera muito rápido ninguém quer um incêndio descontrolado né então é preciso trazer esse debate para dentro das prefeituras municipais eu acho que o Estado ele está muito habilitado a fazer essas coordenações né e junto com essa camada de conhecimento de anos que o IBAMA tem e também de articulação que o Ministério Federal tem já historicamente nessa área ambiental né e já é de muitos anos então já tem todo um caminho percorrido aí a gente precisa trazer esse debate para o território de forma responsável e objetiva porque senão a gente vai continuar fazendo nós especialistas em cada área que somos vamos continuar fazendo a nossa contribuição mas sem essa conexão em termos de efetividade a gente não tem o resultado e a gente sempre vai bater os grandes recordes aí porque a Amazônia está propensa de fato cada vez mais com essa mudança climática toda que tem esse fator clima potencializado pela ação humana a gente sabe que a Amazônia vai cada vez mais vai ser vítima de incêndios descontrolados e que não vai existir eu lembro assim que eu pedia muita ajuda e aí todo mundo uma fala me impactou muito no auge do incêndio que sofremos aqui foi muito desgraçante para os técnicos da secretaria que fazendo laudos relatórios relatórios para poder entender o que estava acontecendo a dinâmica de tudo mas uma pessoa chegou para mim e falou olha já que nem todos os helicópteros que tiver no estado vão conseguir nesse momento apagar esse fogo e aí a gente teve que realmente lidar com o que tinha que não era muito pouco então assim é preciso amadurecer aprofundar isso mas o que me o que me conforta é a quantidade de conhecimento que existem nas instituições já tá e isso foi demonstrado aí no nível federal no nível estadual e também no municipal pelos poucos comentários de participação que eu vi aqui dos atores né tem é é preciso fazer essa liga trazendo a sociedade civil para isso tá e trazendo os prefeitos municipais para esse debate porque o prefeito vindo para esse debate também a gente sabe né secretários que fortalece a atuação dos secretários municipais que muitas vezes tem ficam solitários né ali naquela luta tentando fazer o convencimento dentro da pasta dele mas o prefeito dentro daquela priorização é muito difícil você conseguir convencer né mas essa sensibilização precisa ser colocada e essa integração multissecretarias né então eu acho assim que para não me alongar demais porque a gente já está finalizando o seminário já estamos chegando na hora do albuço eu fiz essa é é é essa readequação justamente para fazer esse fechamento que eu não podia deixar de sair desse debate sem fazer essas colocações pessoais é para vocês né de qualquer forma o NPMV aí a Juliane é uma figura ultra conhecida de muitos anos né tá aí desde o início dos municípios municípios o corpo técnico se não o secretário mas o corpo técnico é conhece bastante de todos os 144 Juliane é uma pessoa que não pode fazer nada errada nessa vida porque em qualquer lugar que ela andar no estado do Pará todo mundo vai conhecer ela né Ju mas é uma pessoa ultra qualificada né e sabe conhece de perto a realidade de todos os municípios que se relacionam com o NPMV e estamos à disposição de vocês a gente vai ter uma atuação bastante intensa junto a esses municípios dos novos secretários aí a gente tá toda a secretaria de meio ambiente né ela tá muito aberta a todas as demandas e eu espero que a gente possa contribuir aí mais profundamente com com esse debate e com pessoas tão de alto gabarito que a gente tem aqui a gente não tá perdendo pra nenhuma região do país em termos de qualificação e eu fico feliz de fazer parte de todo esse time aí com vocês gente então muito obrigada muito obrigada Jaqueline eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente trazer os municípios mais pra perto do PMV o PMV ele surgiu já há alguns anos e ele funciona eu acho até hoje ele se perpetua justamente porque ele ficou desvinculado de gestões né os municípios que aderiram ao PMV firmaram um termo de ajustamento de conduta um termo de compromisso com o Ministério Público Federal a gente tem aí alguns municípios do estado aí que ainda não aderiram ao termo de compromisso eu acho que a gente pode tentar avançar nisso e incluir esses municípios e trazê-los mais pra perto junto ao PMV e aí eu peço Jaqueline se você puder enfim também deixar os contatos aí pra aproximação com o PMV eu vou colocar no e-mail aqui o chat tem um ponto bastante interessante que também foi mencionado numa reunião que foi feita recentemente foi que a própria SEMAS fez os e-mails institucionais para os municípios utilizarem para a Secretaria de Meio Ambiente utilizarem e eu achei importante falar isso aqui porque mesmo como Ministério Público a gente vê que a troca da gestão implica que a gestão nova às vezes não tem acesso à caixa de e-mails da gestão antiga então essa institucionalização de um canal de comunicação é muito importante a gente vê como Ministério Público Federal muitas vezes essa dificuldade de comunicação isso foi isso foi providenciado pela SEMAS eu acho que a gente melhorar a comunicação aproximar a comunicação é muito importante e aí nós vamos tentar conversar com os municípios que não aderiram ainda a esse termo de compromisso e aos compromissos do PMV eu agradeço muito pela sua fala e sua experiência também Jaqueline estou verificando aqui algumas menções importantes dos municípios em relação ao fato de que a questão do desmatamento das queimadas dos incêndios florestais vai muito além da questão ambiental envolve a questão social a necessidade de que os produtores pequenos produtores rurais tenham a possibilidade de ter acesso a novas informações a questão da vulnerabilidade social das pessoas que trabalham promovendo enfim os desmatamentos e as queimadas a necessidade de que eles tenham outro tipo de suporte envolve questões culturais né e aí os municípios aqui pontuam a necessidade de acessar essas informações aqui também a gente tem a menção ao fato de que o grupo de combate ao desmatamento que foi criado nos municípios é que é uma estratégia incentivada pelo PMV então pode haver um fortalecimento a partir do PMV não sei quem é que foi que mencionou isso se foi a Juliane mas que pontuou justamente que manter esse grupo ativo é um grande desafio foram trazidas informações aqui sobre como fazer a atualização da LDI né tem algumas questões também aqui sobre substituições e novos acessos para o monitoramento do PMV várias contribuições aqui que depois nós vamos distribuir entre todos os palestrantes dos municípios enfim para que cada para que cada uma das instituições possa fornecer a idade evolutiva eu gostaria eu gostaria só de fazer uma adendo com relação a questão do núcleo executor do programa municípios verdes a gente a nossa atuação ela está vinculada ao contrato de concessão e colaboração financeira firmado entre o estado do Pará e o BNDES é um projeto que o escopo dele era o objetivo desse projeto é apoiar a consolidação do CAR do Cadastro Ambiental Rural dos Imóveis e o fortalecimento da gestão ambiental municipal com o objetivo maior de contribuir para o combate ao desmatamento e à degradação florestal essa atuação do NPMV ela está vinculada a esse contrato então portanto ela vai ter ela transpôs gestões mas ela tem um termo final esse projeto ele tem um termo final mas hoje os conceitos em que ele foi constituído eles já perpassam o projeto e eu tenho certeza que ao final desse projeto junto ao BNDES tem um escopo específico essas ações elas vão elas já fazem parte de políticas públicas da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade através de outros projetos através de outras atuações principalmente agora com a questão do Amazônia agora os territórios sustentáveis tem essa já é uma versão hoje a gente já tem uma versão que a gente fala é uma versão 2.0 do do PMV uma versão mais avançada mais moderna mas a atuação do Estado ela cada vez mais ela vai aprofundar com certeza ao fim desse projeto do PMV e com essas ações que já estão acontecendo agora através do Amazônia agora territórios sustentáveis etc muito obrigada Jaqueline eu considerei o evento muito produtivo eu acho que é interessante a gente colocar esse webinário na internet para que outras pessoas que não poderão acessar hoje possam acessar eu agradeço muito a participação de todos agradeço a parceria do IBAMA e do Previo Fogo agradeço a parceria da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará a presença de todos os secretários municipais de todo o corpo técnico das secretarias municipais das coordenações estaduais eu achei que foi muito válido muito produtivo acho que a gente pode caminhar para outras atividades no futuro esse formato digital acho que a gente consegue aproximar muito as pessoas e difundir conhecimento de maneira muito positiva então agradeço muito a todos espero que tenhamos novas oportunidades para nos encontrarmos e que a gente consiga a partir desse evento estreitar os nossos laços alguém algum dos palestrantes gostaria de mencionar mais alguma coisa podemos encerrar é só aproveitar para falar da LDI porque está tendo alguns questionamentos aqui eu passei o e-mail que tem que ser acessado cadastroldi.pmv.gmail.com coloquei no chat no chat tá bom e aí a gente vai retornar ao município passando as informações que o município precisa prestar para que a gente faça esse cadastro o LDI é um dos compromissos que os municípios assumiram junto ao Ministério Público Federal e é meta também do PMV então é importante atualizar essas informações mas eu imagino que alguns municípios estão passando passando para outro e-mail então nós criamos um e-mail específico para isso e tem um colega nosso no no DTI que é para fazer esse cadastro direitinho tá bom então agradecer a participação de vocês e a gente continua aí à disposição muito obrigada obrigada a todos gostaria de pois não sal eu gostaria de só ilustrar um pouco a fala da Jaqueline em relação a questão que ela passou como secretária na época lá de Paragominos 2015 foi acometida o Pará como um todo foi acometido por um grande fenômeno climático chamado Delminio foi o segundo maior dentro da série histórica que a gente conhece e por mais que por exemplo eu fiz uma pesquisa rápida aqui o estado não tivesse tantos focos em 2015 mas aí dependendo do local ele sofre muito com as consequências de situações climáticas adversas como humildade baixa temperaturas altas e vários dias sem chuva então e ao mesmo tempo eu gostaria de ressaltar a importância do monitoramento climático para o estado felizmente a gente tem aqui esse tipo de monitoramento e ele acaba por vezes ou na maioria das vezes sendo decisivo tanto para o planejamento para o combate ao fogo e futuramente que eu espero tendo expectativas de ter contatos com as secretarias municipais de pegar toda essa informação e transferir e ter uma comunicação contínua com os municípios as secretarias municipais para a gestão do manejo do fogo em si no mais eu gostaria de agradecer o convite e assim eu desejo um bom trabalho a todos e em nome do núcleo muito obrigado mais uma vez obrigada obrigada a todos bom dia a todos bom dia obrigada obrigada obrigada